...para organizarmos aqui a audiência. Estão suspensos. A presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a multa referente à Ferrovia Centro-Atlântica, FCA, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Temos conosco já à mesa este grande amigo de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa, do Movimento Ferroviário de Minas Gerais, nosso querido procurador federal, doutor Fernando de Almeida Martins. Queria agradecer a sua excelência, o atendimento imediato, a solicitação não apenas da Assembleia Legislativa, mas da Frente Ferroviária Mineira, todos muito agradecidos, um agradecimento permanente ao doutor Fernando Martins, pela luta dele, a resposta imediata, a demanda de Minas Gerais, a demanda da linha mineira, da zona da mata mineira, a demanda de outros estados também, porque a decisão, a partir da intervenção do procurador doutor Fernando Martins, atende também o Rio de Janeiro, atende a Bahia, atende o São Paulo, e para nós é uma alegria muito grande quando vemos os nossos procuradores, eles darem uma resposta tão efetiva, fazendo jus ao nome de procuradores de justiça, fazendo justiça no nosso Estado. Queria também registrar com prazer a presença da Superintendente de Transporte Ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a doutora Vânia Silveira de Pádua Cardoso. Convidá-la para fazer parte da mesa, por favor. Por favor, queria também registrar com muito prazer a presença do prefeito municipal, da nossa querida Coronel Fabriciano, o doutor Marcos Vinícius da Silva Bizarro. Queria também convidar a sua excelência a fazer parte da mesa, por favor. Queria registrar com prazer também a presença do Gerson Aires de Moraes, ele é o secretário do Circuito Turístico Serras de Minas, o Gerson. Convidar o Gerson para representar toda a Frente Ferroviária Mineira aqui nesta mesa, por favor. Queria citar todos, todos se sintam presentes nessa mesa, quando a palavra for concedida poderão utilizar o parlatório ali. Então, todos estão, e eu vou citar o nome de todos aqui agora, está conosco também a Júnia Guimarães Melilo, secretária municipal de Patrimônio Cultural e Turismo de Itabirito. A Júnia... Está virtual. Ah, estou vendo a Júnia. Muito bem-vinda, Júnia. Que bom. Orlando Amorim Caldeira, prefeito municipal de Itabirito. Ele está também de maneira remota. O prefeito Orlando Amorim Caldeira. Não consigo visualizar. Muito bem. Quero registrar com muito prazer também a presença da deputada Celise Laviola, sempre interessada nesse tema ferroviário e sonhando com o trem noturno, saindo de governador Valadares até Belo Horizonte, para ela trabalhar cedo aqui na segunda-feira. vindo do leste de Minas, de trem noturno, não é? Rodrigo Câmara, secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Ouro Preto, representando o prefeito Ângelo Osvaldo. Estou vendo aqui o Rodrigo. Eu estou vendo o Rodrigo, está virtual. Muito bem. Bom, está conosco o André Luiz Tenuta Azevedo. Está terminando lá no meu gabinete uma minuta. André Martins Borges, diretor do Museu de História e Ciências Naturais de Além Paraíba, Minas Gerais. André... Vittarelli, presidente do Circuito Turístico Serras de Minas. Cadê Vittarelli, gente? Está lá. Sérgio está lá. Muito bem, Sérgio. Sérgio Mota de Melo, presidente da ONG Apito. Sérgio está aí. É que eu convidei para a mesa. Já está ali o Gerson. Obrigado. Antônio Pastore, diretor da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária. Viajou 600 quilômetros para estar conosco. Muito obrigado, viu, Pastore, pela sua presença. Nos honra muito a sua presença. O nosso tranquilo César Mori. Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde. O que mais que esse homem quer, gente? Ele tem uma escola ferroviária, tem um trem que sai de Lavras e vai à Varginha, que é um centro tecnológico ferroviário. É impressionante, não é? Então, aqui é um time de futebol. O Fabril de Lavras. Renato Zoroastro, vereador de Ouro Preto. Renato está remotamente? Renato está remoto? Ontem, Renato esteve comigo no gabinete, está à frente dessa luta, junto com o Rodrigo Câmara, para a volta da linha até Ouro Preto. Está a caminho. Renato vai estar logo conosco aqui. Alegria receber aqui também o meu primo, Alexandre Cristo Aleixo. Ele é integrante do movimento para a volta da linha Caxambu-Baipendi. Inclusive, o deputado Dalmo Ribeiro Silva teve uma reunião com Elias Tergilene, que está interessado em participar dessa retomada. A ligação São Lourenço, chegando até Caxambu e Baipendi. Então, muito bem-vindo, Alexandre, que é um conhecedor profundo da questão ferroviária em Minas Gerais e no nosso país. Jean Mafra dos Reis, superintendente substituto da Superintendência de Transporte Ferroviário da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a SUFER, a NTT. Cadê o... Estou vendo o Jean Mafra aqui, está o nome dele aqui. Luiz Eduardo, também, da Procuradoria, está acompanhando remotamente. Muito bem. Ok. Esses todos aqui, não é? Nós temos mais muitas pessoas, inclusive o polo moveleiro de Ubar, frigoríficos também. Antônio Augusto Moreira de Faria, professor, está conosco, agora que eu vi aqui, olha. Ué, gente. Professor Antônio Augusto, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador da Minas Trilhos, da Universidade Federal de Minas Gerais. Conterrâneo, ele está aqui, olha. O pessoal Antônio Augusto está aqui, está vendo? Eu estou esquecendo de alguém, gente. Já falou. E chegaram mais duas pessoas aqui. Está bem. Então, está bom. Muito obrigado. Bom, vamos agora, então. Agradeço, então, a presença de todos os convidados. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu passo a palavra ao deputado Gustavo Mitri, vice-presidente da Comissão de Ferrovias, para a sua manifestação. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Fernando, nos ajudando e numa posição que tem tudo para fazer toda a diferença e escrever história em nosso estado. Muita alegria quando a gente verifica os jornais de alguns anos atrás e os jornais da atualidade. na capa dos jornais, praticamente todos estampados alguma menção às ferrovias. E tem as digitais de V. Exª, o deputado João Leite, da nossa casa, da Vânia, em todas elas. Comissão pró-ferrovias, debate destino de multa bilionária. Ministro anuncia acordo para ampliação do metrô de BH. Dinheiro federal para ampliar metrô de BH pode chegar em setembro. Por outro lado, as short lines começando em nosso estado a todo vapor. As linhas, as short lines de São Mateus a Ipatinga, Ipatinga, Grão-Mogol, Uberaba, Chaveslândia, Lusiana e Unaí. Parabéns, João. Suas digitais inseridas em todos os processos. E parabenizo mais uma vez a nossa comissão, a esta casa, por ter criado essa comissão e tendo mantido essa comissão. E é muito bom ver Minas Gerais e o Brasil novamente nos trilhos. E nós não podemos deixar de esquecer também o nosso ministro Tarcísio, que é um defensor das linhas férreas que ficaram tão esquecidas nos últimos 50 ou 70 anos. E vamos adiante. Pode ser que eu tenha que me ausentar devido a algumas agendas na cidade administrativa. Mas vamos adiante. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, deputado Gustavo Mitre, vice-presidente da Comissão de Ferrovias. Queria citar com muito prazer a presença do doutor Leonardo Peixoto, diretor da Sociedade Mineira de Engenheiros. Queria agradecer ao doutor Leonardo pelo apoio, o trabalho que ele vem realizando e muito junto à Frente Ferroviária, César Mori, doutor Leonardo tem dado uma grande contribuição. Muito obrigado. Queria rapidamente também dizer da nossa alegria, já está conosco a representação acadêmica, não é? Nosso professor, nosso professor, nossa, quero citar o nome completo, não é, gente? Deu o nome do professor completo? Antônio Augusto Moreira de Faria, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador da Minas Trilhos. Então, a academia está representada aqui à mesa. Mas eu queria, era, insistir no agradecimento ao doutor Fernando Martins, queria pedir que o doutor Fernando escrevesse um livro, sobre essa epopeia que foi essa grande vitória para Minas Gerais. Eu queria imediatamente passar a palavra à Vossa Excelência para que o senhor pudesse trazer, né, todas essas informações dessa grande vitória e como estão as coisas hoje, né? Como é que esses recursos que a Vossa Excelência conseguiu para Minas Gerais e para o Rio, para a Bahia, para São Paulo, como é que está o andamento disso, mas gostaríamos que o senhor contasse toda a história, porque, sem dúvida, Vossa Excelência criou uma jurisprudência, não é? Se eu estiver errado, eu não sou do direito, assim, mas imagino que toda decisão no Brasil, agora, de qualquer abandono, não é? todos estarão pesquisando na vitória do doutor Fernando Martins em relação à questão do abandono da linha mineira. Então, eu passo a palavra à Vossa Excelência, agradecendo muito, sabemos os seus afazeres, são muitos, está liderando agora um projeto importante dentro da Procuradoria, mas teve esse tempo para todos nós, para a Assembleia Legislativa, para a Frente Ferroviária e todos estão tão interessados na retomada ferroviária de Minas Gerais. O senhor fica à vontade, se quiser falar aí ou do parlatório, fique à vontade, doutor Fernando Martins. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu quero agradecer o deputado e amigo João Leite, na pessoa dele, esse convite que me foi feito pela Comissão Proferrovias, da Assembleia, que tem tido um papel extremamente importante na retomada ferroviária em Minas Gerais. Na verdade, interessante que esse trabalho ao longo dos anos contínuo da Comissão é que tem capitaneado e atraído inclusive o Executivo para que todos os poderes estaduais estejam unidos na retomada dos trilhos em Minas Gerais. Então, eu quero pontuar esse aspecto com relação à Comissão e quero trazer, sem querer ser cansativo, alguns apontamentos com relação a todo esse processo de retomada das ferrovias no Estado e que o Ministério Público Federal tem participado ao longo dos anos. As ferrovias, elas têm um componente histórico importantíssimo em todo o país e particularmente no Estado de Minas Gerais por ser exatamente até a década de 30 o meio de transporte que revolucionou nesse país de âmbito continental a possibilidade de integração do país, no interior do país. Tirando a questão do transporte marítimo, nós tínhamos poucas opções, tirando o acesso aos grandes rios, nós tínhamos poucas opções de acesso ao interior, a não ser no lombo do burro e a ferrovia veio revolucionar, trazendo aí essa possibilidade. O Estado de Minas Gerais, então, com as suas características geográficas, foi muito beneficiado por essa tecnologia. A história de Minas Gerais está muito ligada à história ferroviária. Só que, nesse contexto, a partir da década de 30, 40, você começa a ter uma política de incremento do modal rodoviário e quase que abandono do modal ferroviário. Criou-se uma espécie de ideologia rodoviarista em que progresso é rodovia, atraso é ferrovia. Isso daí acabou proporcionar um paulatino abandono e falta de investimento na malha ferroviária nacional. Você tem, em 1957, a criação da Rede Ferroviária Federal, tentando reverter em uma nova configuração de unificação das malhas, mas essa realidade foi se estendendo no tempo. E a falta de investimento em ferrovias e a falta de utilização das vantagens do transporte ferroviário acabaram criando ao longo do tempo uma distorção nessa equalização entre transporte ferroviário, rodoviário. Então, o modal rodoviário, ele hoje, no Brasil, ele tem um crescimento anômalo que não existe em nenhum país do mundo. Ele praticamente domina o transporte de cargas no Brasil. Isso daí, claro que a rodovia tem as suas vantagens, mas a ferrovia, as vantagens inerentes à ferrovia, principalmente em transportes de carga, passageiros, inclusive, transporte de cargas principalmente a mais de 500 quilômetros, essas vantagens foram perdidas com a possibilidade do potencial de diminuição de custo de transporte. Então, essa anomalia, ela acabou sendo um novo componente no famoso custo Brasil. Custo Brasil diz respeito ao custo dos produtos nacionais, da produção industrial, da produção de riquezas no país em relação a outros países em função de todas essas deficiências. Eu costumo dizer que trabalhar no Brasil, principalmente em infraestrutura, é como eu fico jogando às vezes videogame com meus filhos, existem os níveis. Existem países que você tem o nível fácil, o nível médio, existe o nível difícil, e existe o nível Brasil, que é o nível útil ali, naquele joguinho que é a nave final do vilão, então é o nível Brasil. E realmente é muito difícil trabalhar com tantos aspectos contrários aqui à implementação real do grande objetivo que é uma infraestrutura logística compatível e adequada para esse país com todo o seu potencial e o seu tamanho geográfico. Bom, com relação a Minas Gerais, diante desse quadro, o Estado de Minas Gerais, na década de 60, tinha por volta de 9 mil quilômetros de ferrovias. Quando houve a privatização em 1996 da Rede Ferroviária Federal por questões fiscais, houve a divisão, inclusive, em seis concessionárias, já, em Minas Gerais especificamente, já, diante desse quadro de abandono de ferrovias, já tinha pouco menos de 6 mil quilômetros de ferrovias. Depois de 25 anos de concessão, hoje nós temos por volta de 3 mil com uso efetivo. Então, você tem esse quadro e, quer dizer, que, na verdade, aqui aparece um encantamento sobre todos os... e que aquela ideologia rodoviarista permaneceu ao longo dessas décadas e parece que o pessoal só acordou diante da greve dos caminhoneiros de 2018, em que acordaram... Cadê o trem? Nós chegamos a um ponto da greve dos caminhoneiros que chegamos ao limite da possibilidade de um caos, de um grande problema de abastecimento, inclusive com potencial de trazer até fome para determinadas regiões. E o pessoal acordou, cadê o trem no Brasil? Então, quer dizer, já há as autoridades federais, estaduais, municipais, acordaram para a necessidade de retomar o processo ferroviário com todos os benefícios inerentes a esse processo que são inegáveis dependendo das circunstâncias em relação ao excesso de transporte rodoviário no Brasil. Bom, nessa situação, nós tivemos o gabinete, ali do meu gabinete no Ministério Público Federal, em 2004, nós recebemos as primeiras reclamações, as primeiras denúncias de abandono de trilhos com relação à questão das concessões, naquela época já com oito anos, abandonos de trilhos ocorridos, furtos de trilhos, furtos de material ferroviário, e nós acabamos, em 2004, com a primeira ação civil pública no sentido de reverter essa situação. Essa ação civil pública ficou ali meio que parada até que nós, em virtude de uma iniciativa do governo, da Agência Nacional de Transportes Terrestres para resolver a questão, no que diz respeito à concessionária FCA, para resolver a questão do abandono de trilhos contínuo, houve a iniciativa da famosa resolução 4.131 de 2013 e em que houve uma configuração, um desenho para resolver esse problema. De acordo com essa resolução, com a configuração ali planejada, dividiu-se, no que diz respeito à FCA, dividiu-se a questão dos trechos ferroviários em trechos economicamente inviáveis, que foram 740 quilômetros, 742, e trechos economicamente viáveis que foram abrangidos ali naquele arranjo da norma infralegal ali da NTT. Então, no caso, nos trechos economicamente viáveis, que seriam objeto dessa resolução, havia por volta de 4 mil quilômetros metade da maria concedida. O arranjo previa indenização apenas dos 700 quilômetros, sendo que esses 4 mil quilômetros economicamente viáveis, como eles estavam, a grande justificativa é que existia, o governo lançou um plano, o PIO, plano de investimento logístico, e que previa a construção de malhas modernas, paralelas a esses trechos, então, possibilitava a concessionária devolução desses trechos economicamente viáveis, sem a indenização necessária, inclusive, podendo retirar o material de infraestrutura ali daqueles trechos. Então, diante desse quadro, nós fomos procurados, inclusive, com relação aos 740 quilômetros de indenização, não havia previsão, cronograma, nada concreto, elegeram-se, foram eleitas obras de, principalmente, contorno ferroviário em 17 municípios, e não havia cronograma, não havia previsão, não havia projeto nem básico para essas, então, quer dizer, diante desse quadro, nós fomos procurados para que a ação que já tinha, já estava ali, meio que parada, desde 2004, para que nós simplesmente arquivássemos essa ação em virtude dessa nova configuração. Pelo contrário, diante desse quadro, nós falamos impossível, impossível, pelo contrário, agora que a ação vai retomar. bom, para, 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 assim, conseguimos eliminar essa, essa, essa anomalia no nosso ponto de vista de devolução de trechos economicamente viáveis, porque esse chamado PIL não tinha nada, não tinha plano básico, não tinha nada, era simplesmente uma intenção governamental e não permitiria esse tipo de devolução e sem ressarcimento ainda. bom, então isso foi resolvido, graças a Deus, mesmo nesse videogame nível Brasil, nós conseguimos uma vitória e uma correção rápida ali. bom, no que diz respeito à indenização dos 750 quilômetros economicamente inviáveis, nós tentamos ali, entramos ali numa, nesse lamaçal de tentar resolver as diferenças entre a NTT e concessionária para resolver as arestas para viabilizar essas obras, esses 17, essas 17 contornos ferroviários, de solução de conflitos urbanos ali nesses municípios, mas foi em vão, com todo o desgaste, toda a tentativa, tentamos todas as alternativas possíveis, foi em vão. E aí, nesse meio tempo, o juiz já procurou entrar tentando nesses acordos e o juiz cansou, ele falou, o Ministério Público tente lá, na hora que resolver tudo, volta aqui que a gente faz um acordo. E aí, a configuração final que conseguimos um sucesso nessa devolução, não havia, até, por exemplo, até 2016, três anos após a edição da resolução, não havia sido feita uma passarela, não havia sido pago um centavo de devolução, e aí nós conseguimos uma configuração final do acordo, que foi a concessionária finalmente pagar os, até agora, no momento do acordo, em 2019, um bilhão e duzentos milhões em parcelas mensais, e o governo federal ficaria de indicar, como formulador da política pública de transporte, ficaria de indicar as obras que elegesse como prioritárias para esse dinheiro. então haveria a vinculação dessa verba necessariamente a uma obra de infraestrutura, e nós dividimos, não, concessionária você só paga para o caixa do governo, e o governo prometeu de pé junto que aquela verba ficaria separada ali, fizeram uma rebimboca da parafuseta orçamentária ali, para que a verba ficasse separada dentro do orçamento, para mim é uma novidade. Mas, de qualquer forma, as coisas não andaram dessa forma, a concessionária começou a pagar em diato, mensalmente, a sua dívida, mas o governo elegeu a obra prioritária, que seria a linha 2 do metrô de Belo Horizonte, seria uma obra única, está dentro da configuração de projeto de infraestrutura logística, ainda que urbano, então nós concordamos e pensamos, bom, o problema está resolvido. Qual não foi a nossa surpresa em ver que não havia essa separação da verba dentro do orçamento, a verba está sendo paga e caindo para o orçamento geral, naquele buraco negro que vai para pagamento de juros, para tudo, menos para a obra de infraestrutura. Então, aí, quer dizer, um novo problema surgiu, quer dizer, bom, então, no que diz respeito ao acordo específico, nós estamos nesse pé hoje. Existem promessas, nós fomos procurados pelo governo com várias configurações possíveis, planos de utilização dessa verba para que realmente ela resulte na linha 2 do metrô de Belo Horizonte, mas não há, assim, nada de concreto. Vemos na imprensa, o governo, inclusive, tivemos até uma reunião com o secretário de transporte, Fernando Marcato, para que o Estado se posicione de forma clara e firme, no sentido de que não há essa destinação e ainda não obtivemos resposta. Bom, ao longo dessas tratativas, nós começamos a participar, fomos designados pela Procuradoria-Geral da República para monitorar todo o processo que é o processo de antecipação de concessões das seis concessões, que é uma política pública que iniciou-se com a Lei 13.448, no sentido de conceder às concessões ferroviárias brasileiras mais 30 anos, porque todas elas iriam vencer o prazo, irá vencer, o prazo originalmente de 30 anos concedido em 1996, vai vencer por volta de 2027. Então, o governo federal, ele fez uma troca. Olha, há possibilidade de conceder mais 30 anos a partir de 2027, mas desde que as concessionárias realizem obras urgentes, diante da necessidade urgente de reabilitação do transporte, principalmente ferroviário, no caso, o transporte ferroviário. Nós participamos não só dessa política que se iniciou com a Malha Paulista, ligada à concessionária Rumo, também participamos de, estamos participando de algumas concessões, como a Norte-Sul, então é muita coisa, realmente são muitos detalhes, é muito, fica difícil. Uma vez o ministro pediu para eu apresentar todo o meu aparato que eu tinha para lidar com isso, e aparecemos eu, o Luiz, o meu assessor, braço direito, que é o Luiz, que tem tido uma atuação brilhante nessa área, um papel e uma caneta BIC, então não tínhamos mais nada para tratar de tudo isso. E, graças a Deus, nós tínhamos tido algum sucesso diante de diversos obstáculos. Bom, mas voltando a essa política de concessão, de prorrogação das concessões, no que diz respeito ao Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais é o único Estado que tem, talvez São Paulo também tenha, mas Minas Gerais é cortada por três concessões. A Vitória Minas, que já foi objeto dessa política, e que nós colocamos uma série de objeções, mas que estão sendo tratadas, inclusive, através, foi judicializado por uma ONG, capitaneada pelo Tenuta, que está presente aqui, de forma brilhante, colocou essas irregularidades, inclusive, o Ministério Público Federal já tinha feito uma nota técnica anterior, e que ele judicializou com relação a essa irregularidade em relação à Vitória Minas. O principal aspecto ali que está sendo discutido em juízo por essa ACP impetrada pelo Tenuta, e também outra, também pela Assembleia Legislativa, é no sentido de que o grande norte dessas antecipações é o seguinte, o governo faz uma troca, as concessionárias se comprometem a realizar obras estratégicas que o governo precisa, através do seu plano estratégico nacional, ao comprometimento de execução dessas obras, em troca, o governo abre mão desse processo licitatório, que iria ocorrer daí a sete anos, e concede mais 30 anos, é um tomalá da cá. A única justificativa é essa. Ocorre que, nesses processos, iniciados com a Paulista e depois com as duas ferrovias da Vale, ali Vitória Minas e Carajás, está havendo um desvirtuamento dessa política, porque, na verdade, está havendo o recolhimento ao Tesouro Nacional de altíssimas quantias de dinheiro. Então, quer dizer, uma política que foi criada com essa única justificativa à construção de obras estratégicas urgentes, o governo está utilizando isso para recolher caixa para o Tesouro. Isso aí é um desvirtuamento total, foi objeto da ação do Tenuta, a Assembleia também ingressou com uma ação nesse sentido, e nós estamos acompanhando, nós fizemos uma nota técnica, dando suporte a essas iniciativas judiciais, para que isso seja corrigido. Existe um aspecto também nessa política, que é o chamado investimento cruzado, em que o governo, a concessionária, essas obras urgentes podem ser feitas pela concessionária fora da sua área de abrangência, então, Minas saiu prejudicada com isso, por quê? apesar de que esse aspecto o Supremo já disse que é legal e não há mais como bater nessa tecla mais, porque, por exemplo, no caso da Vitória Minas, você tem aí só de obras a serem realizadas, um bilhão e meio vai ser investido fora de Minas, ali no Mato Grosso, que o governo entende como o escoamento de grãos ali do Centro-Oeste é a menina dos olhos do governo federal, por trem, e a visão do governo federal é isso, falou em trem, nesse país é escoamento de grãos do Centro-Oeste, esse é o grande objetivo da política, eles não têm, Minas tem sido muito prejudicada com isso, por conta dessa questão de, dessa visão muito voltada para o escoamento do Centro-Oeste, que é, então, utilizar, então, eles têm feito, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul, a questão, a Concessão do Norte-Sul tem esse grande objetivo, as novas concessões previstas ali da FICO, inclusive a Vale, nessa configuração de investimento cruzado em relação à prorrogação da concessão da Vitória-Minas, ela constrói 600 quilômetros da FICO, a Fiol, então, todo esse conjunto de projetos com o objetivo de construção dessa malha ferroviária ali, com esse grande objetivo, escoamento de grãos do Centro-Oeste. E Minas, com isso, fica prejudicada, porque não há, assim, uma sensibilidade do governo federal no que diz respeito a projetos favoráveis ao Estado. Bom, então, essa questão já está judicializada no que diz respeito à concessão específica da Vitória-Minas. A antecipação da prorrogação da FCA, que a FCA também entrou nesse processo, ela tem algumas peculiaridades que nós já apontamos e já colocamos como a correção dessas irregularidades para que, já que a FCA está em processo de aprovação de audiência pública, vai haver depois uma análise da Agência Nacional de Transportes Terrestres e do TCU com relação à vantajosidade dessa troca entre governo e concessionária, mais 30 anos e mais obras para cá. E a FCA tem algumas peculiaridades. Fora esses 742 quilômetros já devolvidos que foram objetos dessas longas tratativas com relação ao termo de acordo com o Ministério Público Federal, a FCA tem a intenção de devolver mais 1.752 quilômetros. E nós já alertamos, inclusive, recomendamos à NTT que, nesse processo, é incabível que o dinheiro dessa indenização vá para investimentos cruzados fora do Estado. Fora dos Estados, na verdade, em que está havendo o abandono dessa malha, porque essa malha também, a maior parte desse abandono está em Minas Gerais, mas também existe abandono ali no Estado do Rio, muito abandono no Estado do Rio, da Bahia, de Sergipe e de um pouquinho, quase nada, em São Paulo. Então, tem que haver uma distribuição proporcional aos Estados em que houve esses abandonos. Impossível tentar encaixar esse abandono com a política pública de investimento cruzado. Isso aí não cabe, já alertamos e acredito que eles vão cumprir. Um outro aspecto também é que existem diversos projetos de shortlines locais, principalmente em Minas Gerais, projetos bem adiantados com tratativas, nós colocamos um corte, tratativas de mais de um ano com o governo federal, com apoio de entidades privadas, apoio dos órgãos municipais, locais, para que haja a restauração desses trechos e não a simplesmente devolução. Como existe interesse de outras entidades ali, claramente, e a longo prazo, inclusive com projetos de viabilidade econômica, técnica, já existentes, então, para que haja a restauração desses trechos. e a NTT já editou em resposta a esta recomendação algumas deliberações já agraciando de imediato dois projetos específicos, que é o Trem Rio Minas, que vai de Três Rios a Cataguases, e também o Expresso do Rei, ali sai de Lavras e vai para Varginha. eu acredito que ao longo das negociações vão ser beneficiados, e o objetivo é esse mesmo, que sejam beneficiados e estimulados o ingresso de novos agentes com short lines em trechos abandonados, que a concessionária ao longo dos anos não demonstrou definitivamente interesse em operação, então, realmente, tem que haver um cuidado de restauração e repasse a essas novas entidades que têm trabalhado ao longo de anos, muitas vezes, anos a fio tentando viabilizar esses projetos. Então, nós já alertamos de que o Ministério Público Federal não vai permitir o prosseguimento dessa política pública de prorrogação de concessão sem que haja a observância cuidadosa desses aspectos com relação à prorrogação antecipada, à proposta de prorrogação antecipada da FCA. O que mais? Existem diversos aspectos aí. No que diz respeito, nós tentamos configurar uma possibilidade, por exemplo, esses 1.752 quilômetros a serem devolvidos. Como é que você, na prática, você consegue que essas verbas sejam direcionadas a projetos ferroviários locais, que são muitos? Como? Na prática. É complicado, é aquela história do jogo de videogame em nível Brasil, o tesouro sempre sobrevoando toda e qualquer verba para o buraco negro do tesouro para pagar dinheiro de juros e isso, aquilo, e nada de obras de infraestrutura logística. Então, nós idealizamos a possibilidade de uma conta vinculada, que a concessionária manteria. Na verdade, essa nossa tentativa de solução, nós amadurecemos muito esse ponto quando das tratativas do acordo com relação à indenização da FCA. Seria a utilização de um mecanismo de uma conta que ela seria vinculada. Inclusive, esse tipo de conta é muito comum no meio bancário, no meio empresarial, que se chama scroll account. A concessionária, ela deposita as verbas dessa conta, ela não pode sacar, a não ser que haja o amadurecimento de projetos específicos com aprovação da NTT, do Ministério Federal, projetos específicos para a destinação dessa conta. Aí, sim, há o saque e a utilização concreta. Esse mecanismo nós idealizamos para salvar o dinheiro para que não caia no caixa único do tesouro. O grande problema desse país, um dos grandes problemas é o subinvestimento em infraestrutura. Esse talvez seja o maior componente do custo Brasil. Um país de dimensões continentais como o Brasil, se você tem problemas em rodovias, os outros meios de transporte são praticamente abandonados. Ferrovias, nem se fala. o Brasil hoje, ele tem uma... Se você for comparar os modais, 15% das cargas no Brasil são transportadas por ferrovias. Se você for comparar com um país de dimensões semelhantes, isso deveria estar entre 40% e 50%. Quer dizer, isso tudo vai para a rodovia. E isso tem um componente final no aumento do custo do produto nacional com todos os problemas inerentes, falta de competitividade, fuga de capitais, falta de geração de riquezas. Então, há essa anomalia por conta dessa falta de investimento em infraestrutura. Então, o governo parece que está acordando para isso. Nesse último governo, principalmente, nós temos visto sinalizações muito claras nesse sentido, da necessidade de investimentos mais fortes em infraestrutura. E um rearranjo da organização das concessões, agora já há uma iniciativa muito boa, inclusive Minas, como sempre, capitaneando essas iniciativas, possibilitando a aprovação de uma norma estadual, permitindo autorizações e não concessões para trechos dentro do Estado. isso aí vai facilitar muito a configuração final, a possibilidade de viabilização dessas iniciativas de short line em todo o Estado. O governo federal também vem através do PLS 261, nós fizemos uma nota técnica favorável ao PLS também 261 nesse sentido, para que haja possibilidade também de autorizações, não só a questão da concessão para esse tipo de atividade econômica, de infraestrutura. E você tem toda essa discussão, nós estamos participando dessa discussão em todo o Brasil, desde o norte, com o ferrogrão, com o arco norte, até o sul, que nós temos inclusive uma reunião amanhã com relação à Malha Sul, que nós estamos tentando viabilizar, acredito que nós consigamos viabilizar a inclusão nesse... A Malha Sul praticamente tinha sido devolvida pelo Arrumo, tudo sinalizava nesse sentido, e a Malha Sul também, com esses mesmos problemas de Minas, até piores, a Malha Sul, e nós conseguimos reverter e encaixá-la nessa política de prorrogação e de antecipação com a revitalização da Malha. O objetivo é esse, em todo o país nós conseguimos essa mobilização e realmente eu acho que enquanto o trem não voltar a transportar esse país como deve e esse país começar a conseguir produzir, gerar riquezas através do trem com todas as suas características extremamente positivas que só existem nessa tecnologia de deslocamento de essa tecnologia de transporte que não existe nenhuma outra tecnologia de transporte principalmente a rodoviária nós não vamos descansar os obstáculos são quase que todos os dias nós temos novidade mas quando surge um projeto local nós vamos lá nós ficamos muito tentando isso é difícil muitas vezes por exemplo o trem turístico que sai de Belo Horizonte abrumadinho quantas reuniões nós fizemos tentando viabilizar esse trem turístico inclusive com uma série de problemas compartilhamento de carga com passageiro na mesma linha todos esses problemas mas o Ministério Público tem que entrar também e discutir isso aí dentro da nossa limitação mas o grande objetivo final é que realmente o trem volte a correr aqui em Minas Gerais em todo o país para que realmente esse país possa voltar a produzir riquezas como produzia antes diante disso eu me coloco à disposição para quaisquer dúvidas muito obrigado a todos bem muito obrigado doutor Fernando Martins parabéns por essa luta que dá essa grande oportunidade para nós neste momento eu queria registrar com muito prazer nos acompanha remotamente o prefeito municipal de Mariana o prefeito Juliano Vasconcelos Gonçalves também de Mariana está o tenente Freitas que é da guarda municipal de Mariana a guarda municipal de Mariana ela tem um papel exemplar na guarda dos trilhos do leito ferroviário da região Mariana que tem um município muito grande e que conta com a guarda municipal de Mariana que dá um exemplo muito forte para toda Minas Gerais na preservação desse patrimônio tão importante não é essa casa a Assembleia Legislativa legislou nessa matéria para dar condições para que a segurança pública garanta a preservação ferroviária no estado de Minas Gerais com muito prazer também recebemos o Claudio Amir José Martins Vieira diretor da M&M que bom que a Associação Mineira de Municípios se encontra aqui conosco muito bem-vindo não é tem uma cadeira especial a Associação Mineira de Municípios aqui nesta comissão tão importante a presença está conosco também Silvio Ricardo Queiroz Pereira diretor de comunicação da União das Associações de Moradores de Bairro de Cataguases Cataguases tão histórica na questão ferroviária não é e totalmente interessada nessa fala do doutor Fernando Martins porque está ligada a linha que passa em Cataguases e Cataguases teve essa esse prejuízo tão grande com abandono da linha e busca a justiça agora registrar a presença do nosso amigo sempre presente Ariston Aires do DENIT muito obrigado pela presença Ariston também da Érica Rodrigues Anun Silva coordenadora de patrimônio ferroviário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do DENIT muito obrigado lembrei de todos aqui né Márcio a deputada Celise da Viola e o deputado Coronel Henrique também presente nesta audiência eu passo a palavra agora representando aí a frente ferroviária e a região também o Gerson Aires de Moraes presidente do circuito turístico Serra de Minas veio todo mundo hoje Sérgio Vitarelli está aí veio todo mundo do circuito hoje vigiar a linha mineira a Leopoldina o Gerson tem a palavra obrigado deputado eu queria agradecer mais essa oportunidade doutor Fernando um grande prazer ver o senhor viu mais uma vez o nosso é para nós o senhor é um homem que que tem mudado essas coisas né nossa nossa luta de tantos anos e o senhor entrou nisso para mudar muito obrigado e estou gostando de ver né magrinho passou um sufoco aí bastante esbelto né professor Toninho a ferrovia me mantém em forma a luta com a ferrovia professor Toninho também um grande valente corajoso guerreiro ao lado da Vânia a nossa superintendente né o deputado João Leite aí o nosso comandante geral e o prefeito e coronel Fabriciano aqui meus cumprimentos muito obrigado por vir viu prefeito a nossa luta é grande quando a gente vê um prefeito aqui com a gente a gente fica feliz isso porque o que nós temos lutado contra prefeitos né deputado que é uma cultura que nós estamos enfrentando e mudar alguns paradigmas mudar alguns interesses econômicos e políticos é muito difícil a luta do César mora e lá no sul de Minas né é enorme o César fica nervoso e não é à toa né esses dias o André quase me matou no telefone né de tanto ele fala assim Gerson para com isso você tem que deixar de ser político é verdade o André tem razão né porque a nossa as experiências que nós estamos tendo com o poder público é uma experiência assim algumas vezes agradáveis né mas a maioria das vezes muito desagradáveis o João Leite por exemplo colocou através de emenda parlamentar doutor Fernando mais de um milhão de reais um milhão cento e vinte mil ali para o município de Viçosa e de São Geraldo infelizmente prefeito a gente às vezes conta com o prefeito que estava ali o ex-prefeito era um valente junto com a gente aí entra o novo prefeito mal humorado não quer saber de trem e fala assim esse dinheiro eu não vou aplicar está lá o dinheiro parado não vou aplicar na ferrovia e os cento e vinte mil que veio para o transporte eu vou ficar com ele porque veio para eu fazer o que quiser e a gente o esforço de anos para a gente conseguir dar uma espremida aqui na Assembleia com os deputados o João Leite mandou quinhentos mil para a Viçosa e nós estamos na luta a secretária ia vir aqui há mais de um ano dinheiro parado na conta para a gente arrumar cinco quilômetros de linha doutor Fernando e não acontece nada então o que nós fizemos fomos no Ministério Público e estamos lá agora hoje já me ligaram a secretária já me ligou a Rita ela deve estar até acompanhando a gente aí eu não sei se está acompanhando já ligaram não nós vamos fazer uma nova licitação já fizeram três licitações doutor Fernando as três vazias porque empresas não querem mexer porque o lucro é muito pequeno então a prefeitura pode fazer o serviço se ela contratar um profissional que nós temos esses profissionais tem o engenheiro Sérgio Mota está aí com 50 anos de experiência em construção de ferrovias a prefeitura mesmo pode fazer com seus funcionários contrato de funcionários fica muito barato mas eles não querem fazer por quê? porque para prestar contas fica muito difícil aí entra preguiça incompetência junto com uma série de fatores e o fator cultural esse negócio de trem é só para dar amulação então essa cultura para derrubar não a luta é muito intensa a Vânia às vezes fica desesperada com a gente lá porque de vez em quando desce coitada ela foi colocada lá para apanhar e tem apanhado porque está certo tem que apanhar mesmo não é Vânia? porque você foi lá é nossa servidora é nossa funcionária e está ali para resolver os nossos problemas a gente de vez em quando eu ligo para ela Vânia, desculpa mas mas eles têm razão de falar isso e ela fica lá fazendo meio de campo entre o secretário e tal e tudo mais esse jogo político também é muito complicado doutor Fernando então eu não vejo muita solução através do processo político eu particularmente nesse processo nosso dessa multa especificamente o jogo político acabou nós estamos igual lá em Brasília arrebentou a corda arrebentou a corda nós vamos ter que tomar na minha opinião na opinião nossa a gente tem conversado muito não tem mais jeito de conversar o secretário tentou Vânia tenta ou todo mundo tenta e não sai nada por causa a Vale tem uma uma supremacia muito importante e não é sem razão o poder dela é enorme os políticos se rendem a ela então não tem mais jeito da gente ter uma conversa porque a gente tenta tenta aqui conseguir alguma coisa ali o máximo que eles dão lá uma ponte para você como se fosse uma esmola não estou reclamando porque nós estamos ganhando uma ponte da Vale para colocar numa ponte que caiu há 20 anos está lá cidade um horror não fizeram mais que obrigação mas é é é é os políticos se rendem a Vale se rendem então fica muito difícil a gente tentar ir na base da conversa do acerto porque tem isso os prefeitos mudam pegam o dinheiro e mandam arrancar a linha mandam arrancar a trilha então só temos um jeito doutor Fernando na minha opinião a única solução para esse problema da multa é ir até o juiz que está cuidando desse caso e falar com ele doutor determina lá o que tem que ser feito né manda distribuir esse dinheiro para os estados na proporção com que é devida tem o estado do Rio de Janeiro o estado de São Paulo Minas Gerais que tem a maior parte um pedacinho da Maia que o juiz mande fazer nós não temos outra saída doutor Fernando nós vamos ficar aqui conversando 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 o André já falou comigo ó se não resolver agora eu estou fora eu também quantas vezes já falei isso aí a Vânia liga ô Gerson vamos animar para com isso tem muita coisa pela frente é verdade nós estamos há mais de 20 anos 25 anos desde 1996 nessa luta brigando para usar a linha e a linha está lá é um absurdo e a gente não tem então a nossa a nossa sugestão aqui eu não quero ficar falando muito porque a gente está batendo a mesma tecla seria isso doutor Fernando nós entendemos que o 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 deve solicitar ao juiz do caso que isso faça uma intervenção dele ordenando que esse recurso que já está de acordo com o nosso professor Pastore o nosso economista Mor ele já fez as contras quase meio bilhão de reais já foi para lá e os nossos projetinhos lá já estavam todos prontos já estariam todos prontos não é André? então é um absurdo isso a gente fica assim aí o André fala você está aí correndo atrás de cem mil reais para fazer o transporte das máquinas lá de Gruçaí que ninguém vai buscar o transporte dos trilhos de Itabirito que está lá o nosso amigo Ramon lá da assessoria jurídica lá de Itabirito está doido porque aqueles trilhos estão lá tomando espaço tem que tirar esses trilhos daqui aí e não tem o dinheiro prefeitura não ajuda o DENIT não tem condição a secretaria eu já pedi o secretário não tem não tem como não tem recurso e a gente fica quer dizer 20 milhões 30 milhões por mês sendo depositados que poderiam estar resolvendo então a gente tem que conversar com o ministro fala assim ministro abre um programa aí cria um programa para que essas entidades que são entidades sérias homens velhos olha tudo de cabelo branco e careca né então são homens de 70 anos sérios credibilidade cria-se um programa para que nós possamos ajudar o Brasil a restituir a revitalizar essas linhas que estão abandonadas nós estamos aí não ganhamos nada todos voluntários pode ser feito um programa para isso então o nosso ministro Tarciso ele poderia resolver o problema de trens e passageiros de turismo dessa forma onde esse dinheiro fosse distribuído para essas entidades hoje o circuito turístico ele tem condições de fazer esse trabalho e receber verbas estamos tudo documentado e contratar e fazer o trabalho de revitalização contratando os pessoal está tão fácil resolver muito fácil resolver mas a gente enfrenta esses problemas políticos né institucionais então quem aonde estaria o ganho ganho político ganho institucional ganho econômico ganho enfim uma série de ganhos que nós teríamos né alavancando a nossa economia da zona da mata que hoje se encontra a última colocada junto com com o vale de Jequitinhonha índice de H índices econômicos e tudo mais nós podemos alavancar ressuscitar a zona da mata os políticos tem uma ferramenta na mão extraordinária para fazer isso mas fica essa pendenga né o Silvio está aqui o Claudio Mirio está aqui que foi ex-prefeito da cidade de Mirai não é São Sebastião da Vajalé do lado de Mirai né não é prefeito então o Silvio está aqui que está criando o núcleo de preservação ferroviária de Cataguases Ponte Nova está presente aí com a gente Ouro Preto nós estamos movimentando toda essa região da zona da mata no entorno da linha para que esse movimento realmente crie né uma maior amplitude e contamos com o senhor doutor Fernando nesse caso é a nossa opinião de nós que nós temos que levar para o juiz e o juiz fazer essa esse mando ele tomar essa decisão esse dinheiro tem que vir para a revitalização das nossas vidas é isso eu não sei se eu falei o que deveria ter falado mas muito obrigado pela oportunidade viu João Leite e muito obrigado João nós estamos muito felizes pela sua recondução pela continuidade dos trabalhos da comissão para ferrovias mineiras viu parabéns ao senhor por continuar aí tem muita coisa para acontecer né em breve anunciaremos são muitas as emoções dessa comissão né de repente liga César assim todo feliz aí de repente aconteceu alguma coisa hein uma pedra no trilho não é possível hein muita emoção vamos ouvir com muito prazer agradecer a presença é um esse é um prefeito diferenciado né gente ele tá junto nessa coisa desde o início lutando batalhando para que não é o terminal de carga de coronel Fabriciano né a ontem a notícia boa a possibilidade da ligação de Grão Mogol com com Vale do Aço Vale do Aço com São Mateus eu passo a palavra com muito prazer ao querido prefeito de coronel Fabriciano doutor Marcos Vinícius da Silva Bizarro é bom que sua excelência é médico quem sabe ele ele faz um um diagnóstico aqui nesta manhã não é por favor muito obrigado pela presença viu mostra o interesse do prefeito se deslocou né para participar desta reunião muito obrigado pela presença viu líder só tem a palavra deputado João Leite presidente da comissão pró-ferrovias mineiras bom dia bom dia ao doutor Fernando de Almeida Martins procurador da república a nossa Vânia Cardoso que fez um excelentíssimo excelente trabalho né trouxe a memória de todo a malha ferroviária para nós o meu amigo companheiro ex-prefeito Claudio Mir José em nome dele cumprimento todos os prefeitos que estão assistindo a gente estamos aqui hoje representando o nosso presidente da associação mineira de prefeitos Juvan Lacerda onde que ele tem um cuidado muito especial desde as primeiras audiências nesse trato da ferrovia ele tem ele tem colocado aí sobre nossa responsabilidade minha de Claudio Mir mais alguns essas pautas ferroviárias né o senhor Gerson Soares prazer em conhecer pessoalmente a situação não é fácil mas não acreditar nas políticas é pior ainda a minha luta começa em mais ou menos 2017 quando eu assumo o primeiro mandato e a gente percebeu o procurador Fernando que estava justamente falando aí começando a falar da antecipação da concessão da Vitória Minas nós fomos impactados hoje lá com a Vitória Minas no Vale do Aço impactado literalmente tanto pelos ferrovias como também pela poluição do minério tanto é que dentro desse assunto nós trabalhamos também associação mineradora pra que esses municípios mesmo não sendo mineradores mas impactados pela ferrovia também fizesse parte dos royalties da mineração então estamos bem engajados no assunto tivemos a oportunidade senhor Fernando e aí quero agradecer que o presidente João Leite fez muita falta ontem no meu time se ele estivesse lá de goleiro não teríamos tomado quatro ontem do Flamengo mas o João o presidente João desde a primeira que a gente chamou ele e aí eu te falo que a gente fala as coisas mas Tancredo já falava que não podíamos dispersar e o grande problema hoje do atraso que a gente se vê é justamente nós não tínhamos um planejamento pra onde que a gente ia andar e eu acho que com a comissão extraordinária aí aí das das ferrovias junto que a gente conseguiu trazer a Havane criar até então uma secretaria porque não existia e quando a primeira vez que estivemos na NTT eu e João e mais alguns deputados aí da frente primeira coisa tanto na NTT depois como Tarcísio vocês querem muita coisa mas onde está o planejamento estratégico de vocês por onde que vocês vão começar e ali a gente começou um trabalho bacana e entro aí na Vitória Minas e é onde que eu acho que a procuradoria tem que ser muito incisiva na época o deputado Domingos Sávia ainda era presidir a comissão de viação e transporte nós conseguimos travar travar com um único objetivo teria que escutar os municípios impactados teria que escutar Minas Gerais e foi feita três audiências públicas no ano de 2018 só que infelizmente doutor Fernando tudo aquilo que foi discutido nas audiências públicas parece que foi para inglês ver já estava tudo teoricamente pronta a antecipação da concessão teoricamente e a Vale simplesmente usou dessas audiências públicas e o próprio NTT para dizer que cumpriu um rito para apresentar justamente ao Tribunal de Contas da União para dizer que já estava tudo pronto já tinha escutado só que simplesmente não 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 fez nada aí na Vitória Minas e agora a Vale está usando de um artifício visitando prefeitura prefeitura presidente João dizendo que aquelas obras foram que foi pactuado nas audiências públicas coisas que a Vale deveria fazer há muitos anos há muitos anos para justificar nós temos uma preocupação muito grande com a Vitória Minas porque a gente tem visto ano após ano a produção de minério ela vem diminuindo na Vitória Minas porque a Vale está indo lá para a Serra do Carajás então a produção de minério está diminuindo na Vitória Minas então por isso que o João fala que eu fico água mole pedra dura com a atenção do terminal multimodal nós temos uma grande extensão ferroviária da Vitória Minas e não temos entrada para outros tipos de carga na operação então dentro da concessão é importante o terminal multimodal sim já pensando na ociosidade desse trecho que é uma coisa não é a longo prazo é a médio prazo e para não acontecer o que aconteceu com a Vitória Minas há mais ou menos um mês não é João nós fizemos uma audiência virtual para tratar também da questão da nova concessão também da FCA então é muito importante e aí é importante os municípios os municípios são parceiro mas tem que trazer a memória infelizmente troca-se os governantes e às vezes não vem a memória juntos então não tenha os prefeitos como inimigos nós juntamos forças para estar juntos o que é bom para o município qual o município que não vai querer o bem para o município dele e para a região dele então pode contar com nós pode contar com a Associação Mineira dos Municípios eu faço questão de estar em todas as audiências todas as audiências virtual ou presencial porque eu sei que não é fácil não é fácil é uma construção mas a gente deu um grande passo com o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais hoje a gente sabe hoje a gente tem um norte bem conduzido aí pela Havana e bem conduzido com o João Fiquicinho o João ficou com a lupa ali em cima ver se realmente vamos fazer isso não, mas espera aí e o nosso plano estratégico nós já temos para onde ir mas tem coisas que não foram contempladas então a gente tem que estudar fazer os estudos para contemplar eu fico feliz mesmo com essa audiência fico feliz com as notícias que vou dar não vou não vou falar aqui mas eu há um mês atrás eu recebi uma informação muito boa do ministro Tarcísio ontem o governador já falou algo mas a gente vê esse governador esse governo Romeu Zema preocupado sim preocupado ele entendeu ele entendeu ele entendeu a importância das ferrovias a gente vê que o governo federal entendeu também a questão das ferrovias a questão da Vale ter essa aplicação de recursos financeiros mais no centro-oeste aí ela é lógica porque eles olham eles conseguem enxergar atrás da montanha eles estão vendo que o minério aqui realmente ele está diminuindo está diminuindo então eles estão infelizmente investindo em outra parte é aonde que a importância aqui dessas audiências é importante a liderança do nosso deputado João Leite aí na questão dessa comissão para o ferrovias mineiras para que a gente não seja tratorado mas chega de de tratorar eu acho que e a gente é da tratorado por isso doutor Fernando a gente não tinha para onde ir a gente não tinha um planejamento hoje isso não serve mais desculpa para o governo federal hoje nós temos para onde ir nós temos um planejamento e graças ao deputado João Leite nós estamos organizados para ir para pautar o governo federal para pautar o governo estadual e para unir forças com os municípios para que realmente o plano estratégico ferroviário de minas gerais saia do papel e venha trazer grandes benefícios para o estado de minas gerais obrigado deputado mais uma vez pela participação obrigado líder obrigado prefeito doutor marcos inícios sua presença aqui nos anima presença de um prefeito a presença também do cláudio mir da mm a presença da mm que é muito importante para nós em minas gerais não tem volta mais não é difícil o trem da ré não dá não o trem não dá ré não vai dar uma aula em apito vai dar aula para nós vamos ouvir imagine gente ele vai ter que pegar um ônibus agora podia ir de trem tem que pegar um ônibus pastor tem que pegar um ônibus Antônio Pastor diretor da associação fluminense preservação ferroviária peço que ele utilize ali o o parlatório por favor se você precisar ler nós temos o lugar que que foi usado pelo deputado Gustavo Mitty mas fica bem aí não é tem a palavra bom muito obrigado deputado queria parabenizá-lo pela recondução de mais uma vez à frente dessa comissão quero cumprimentar o doutor Fernando Martins pelo brilhante trabalho que ele tem feito essa luta não tem é uma luta desigual Davi contra Golias eu queria fazer deputado uma uma breve citação a respeito da comissão de viação e transporte eu não vou me alongar porque o doutor Fernando Martins já comentou várias coisas da 4131 que eu tinha colocado no meu pronunciamento então vou ser bem bem breve mas a comissão pró-ferrovia as mineiras no primeiro momento foi um momento de aprendizado de conhecimento entender a problemática segundo ano acabou de se falar agora foi o ano do planejamento se fez o PEF temos algo e esse terceiro ano se me permite é o ano de botar vapor na caldeira é ano de ação chega de diálogo só diálogo cansamos como dizia um grande amigo nosso já falecido tem certas coisas que só se consegue sob vara e está na hora da justiça exercer o seu papel nós já fizemos manifestos cartas protestos vídeos e a ré a FCA continua mandando me permita fazer três citações uma já foi brilhantemente abordada pelo doutor Fernando na renovação da concessão ela vai devolver mais 1.751 quilômetros e não tem nada definido vai pagar um bilhão e bordoada que deve ir para o Caixa do Tesouro Minas vai perder já havia perdido antes por conta da 4131 494 quilômetros da linha mineira não recebeu um tostão e agora nessa nova proposta da FCA mais 334 quilômetros ou seja está indo tudo para o vinagre o Rio Janeiro também indo nessa onda mas me permita citar agora para reforçar isso que eu disse sobre vara tem que colocar a FCA sobre vara a NTT baixou a resolução ou melhor uma deliberação 244 agora de 23 de junho que determina o seguinte a FCA tem que regularizar alguns trechos que são importantes para os projetos mencionamos aqui ela determinou que a FCA recupere um pequeno trecho de 32 quilômetros para o trem turístico Rio Minas operar que trecho é esse três rios sapucaia o que tem que se fazer recuperar a linha trocar dormente reforçar a tala de junção drenar limpeza trocar talvez alguns trilhos a FCA na cara da NTT 18 meses para fazer isso 18 meses pelo amor de Deus o trecho do Mori que está lá em Jerubé em Varginha 30 meses 30 que isso isso é brincadeira não podemos acertar isso doutor Feno a concessionária chega e diz que vai fazer num prazo totalmente absurdo a última aqui para encerrar minha falação nós tentamos colocar junto com a atuação do deputado João Leite o vice-presidente da comissão de viação e transporte deputado Hugo Leal e mais o nosso ex-secretário de transporte do Rio de Janeiro Delmo Pinho que foi além das sandálias brigando com a FCA incomodou e já não é mais secretário de transporte mas eles conseguiram incluir na proposta de lei orçamentária na LDO na lei de diretriz orçamentária o inciso 3 é 31 que diz o seguinte me permita ler as doações oriundas de indenizações prevista no capítulo deverão ser atenção obrigatoriamente aplicada nas unidades da federação em que ocorrer a supressão ou indenização na proporção testada quilométrica suprimida ou indenizada objetivando a recuperação ou o desenvolvimento de ferrovias federais naquela unidade da federação objeto deste feito é isso que nós queremos que o Ministério Público faça esse é o nosso pedido que determine que os recursos da multa na minha opinião é multa sim não é indenização porque indenização você compensa quem foi afetado como não está acontecendo isso então para nós é multa então o que a gente quer que esses recursos doutor Fernando está meio ilustre o presidente que esses recursos vão para os estados afetados e pare de cair nesse buraco negro vossa excelência disse que é o caixa único do tesouro tá bom muito obrigado uma boa tarde para todos muito obrigado pastore se a gente tivesse o trem você poderia ficar mais tempo conosco não é mesmo mas o ônibus vai sair daqui a pouco mas vai dar tempo você ficar mais tempo conosco aqui André Martins Bosch diretor do Museu de História de Além Paraíba tem a palavra remotamente bom dia caro deputado João Leite parabenizo pela retomada da comissão meus parabéns em nome de quem eu parabenizo todos os demais membros da mesa eu gostaria João Leite te frisar e também ao procurador doutor Fernando a importância da utilização desses recursos dentro do estado de Minas Gerais inclusive por causa do projeto turístico aqui de Além Paraíba a resolução a deliberação 244 da NTT fez o favor de fazer com que a FCA arrume o trecho até a Safucaia e aí dentro de Além Paraíba onde nós gostaríamos de implantar o trem turístico nós estamos com a locomotiva pronto o carro de passageiro pronto a FCA hoje não autoriza a gente nem a entrar mais com o trem na via então está muito difícil conversar com a FCA está muito difícil colocar um trem turístico para circular João Leite mesmo com o apoio do nosso município o nosso prefeito e vice-prefeito essa semana estava no Ministério da Infraestrutura também discutindo essa questão do trem turístico mas é muito importante olhar para a gente aqui embaixo também que quando a gente fala no trem Rio Minas a gente está pensando que o trem que a FCA vai arrumar o trecho todinho entre Trezinhos e Cataguases não é isso que vai acontecer infelizmente ela vai fazer uma recuperação de um trecho até a Safucaia num trecho onde em parte Furnas já consertou já arrumou então assim vai se gastar muito pouco dinheiro ou quase nada do que deveria ser gasto aqui nessa região doutor Fernando nós estamos com um abandono da malha da FCA desde agosto de 2015 para os senhores terem uma ideia nem a capina do entorno da estação de Porto Novo a empresa faz mais no último mês a instituição que eu sou diretor e coordena esse projeto do trem turístico tem mantido a prefeitura de Além Paraíba nos últimos meses e no último ano também contribuiu para a manutenção desse trecho mas nem isso a concessionária está fazendo então pegar esse recurso também e levar ele embora para outros lugares no nosso entendimento aqui do projeto de Além Paraíba é tirar oportunidades de projetos turísticos locais de acontecer eu mais cedo estava falando com o vice-prefeito que a economia do turismo ela tem um poder muito grande ela tem um poder muito grande porque ela atrai pessoas atrai investimentos e atrai a economia criativa então é muito importante que a gente consiga realmente implementar esses diversos projetos turísticos que nós temos em Minas Gerais senão nós vamos continuar discutindo 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 e não vamos conseguir implementar esses projetos e são projetos tão interessantes são Minas Gerais tem uma uma oportunidade enorme de movimentar a economia com esses projetos e a gente precisa muito que o governo olhe para essas regiões para o nosso estado de uma forma diferente e entenda e converse com os projetos turísticos que nós temos aqui na região muito obrigado deputado muito obrigado doutor Fernando muito obrigado nossa querém além paraíba um abração para o nosso vice-prefeito Dedé também para o Miguel nosso prefeito eu queria agora passar a palavra para o nosso querido quem tem que falar o nome dele todo né gente nosso querido professor Toninho a minha liberdade olha só academia aqui presente professor Toninho aqui eu estou tentando achar o nome dele todo aqui hein Marcinho povo todo fica falando professor Toninho professor Toninho e eu me perco aqui Antônio Augusto Moreira de Faria professor da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador da Minas Trílios tem a palavra bom dia quase boa tarde a todas e todos representados aqui pelo presidente da comissão deputado João Leite e aí deputado João Leite eu começo assinalando um aspecto dessa assembleia que muda a conjuntura de Minas Gerais no que se refere a essa questão das multas indenização tudo isso é a lei 23.830 aprovada dia 27 de julho último que dispõe prever em seu anexo 1 a quantia de 527 milhões para metrô na região metropolitana de Belo Horizonte é um pouco mais disso 527 alguma coisa mas isso é recentíssimo a maioria das pessoas ainda nem está informada evidentemente os deputados como participaram dessa discussão isso para eles é claro e os primeiros estudos que a gente desenvolve na universidade até em parte até também na Minas Trilhas por solicitação de Brumadinho e de Sarzedo ali ao lado de Brumadinho indicam que com essa quantia é possível fazer o metrô chegar até Brumadinho não apenas até o Barreiro partindo da Estação Central desde que sejam adotadas características técnicas e institucionais parcialmente diferentes do que foi feito até agora e que eu vou expor brevemente daqui a pouco depois de assinar lá e aí completando algum um ponto da interessantíssima apresentação do procurador Fernando Martins a respeito do que está por trás de toda essa devolução de linhas abandono de linhas tudo isso é uma questão simples as empresas concessionárias só querem manter a carga que vai para os seus portos nada além disso é vale só interessa trecho que leva a carga para os portos do Espírito Santo ou para o porto do Maranhão e está aqui ao lado de São Luís MRS só interessa a carga o porto do MRS no Rio de Janeiro o que foi mencionado muito muito bem mencionado aqui pelo procurador a tal rumo que agora tem um pequeno trecho de Minas Gerais ali na pontinha do triângulo na Ferrovia Norte Sul só interessa para ela o que for pelos portos da Baixada Santista aliás eu falei Baixada Santista uma complementação importante que eu já ia esquecendo é que hoje a Vale também está na Baixada Santista aproximadamente cinco anos atrás a Vale adquiriu e modernizou e já opera aquele que é o mais recente terminal intermodal da Baixada Santista atende pela sigla Tiplan terminal intermodal e aí vem o nome de um ex-funcionário da época do início daquele projeto bom então tudo tudo que passa fora disso as concessionárias não se interessam então que se danem os portos e trechos que levam aos portos ou a outros trechos do estado do Rio do estado da Bahia Sergipe e o procurador mencionou agora vem a tal da Malhaçu também não interessa se é para Porto do Rio Grande Porto de Paranaguá São Francisco do Sul a tal da Rumo não está nem um pouquinho interessada nisso e atenção quando se fala em Rumo é bom a gente qualificar isso quem é que está por trás da Rumo é a Shell a Rumo pertence a uma empresa que atende pela sigla COSAM que é uma associação entre a Shell e o Grupo Ometo o mais o mais poderoso grupo produtor de açúcar e álcool do Brasil assim como a FCA a VLI e a MES pertencem a Vale a FCA inteiramente a Vale a MES a situação é mais complicada porque pelo acordo de acionistas os outros sócios os outros sócios da MRS mesmo não tendo a maioria das ações que a Vale tem eles tem direito de veto então para a Vale a administração da MRS é bem diferente da gestão da FCA a VLI por exemplo bom mas então nessa entendido isso né essa essa política empresarial que está por trás e aí vem política empresarial que nos levam a questionamento poxa e esse patrimônio público todo que está sendo abandonado o que é isso por outro lado e aí a gente volta a Minas Gerais pela Lei 23.830 de 27 de julho último com 527 milhões é possível fazer o metrô e assiná-lo e convido todos e todas a lerem e estudarem essa lei porque o o anexo primeiro é muito claro é metrô na região metropolitana de Belo Horizonte não é só metrô de Belo Horizonte não é por isso que nós fomos solicitados por Brumadinho e por Sazedo que está ao lado de Brumadinho então dá para fazer o metrô chegar até Brumadinho desde que sejam modificadas características técnicas institucionais com relação ao modelo atual primeira modificação é não compartilhar desistir de compartilhar a linha com o MRS com o FCA tudo isso a curto prazo isso não vai mudar esperemos e lutemos para que isso mude em algum momento mas para evitar o conflito com o MRS a ideia inicial é construção de uma nova linha entre a estação central de Belo Horizonte e Brumadinho paralela à linha atual dentro da faixa de domínio a faixa de domínio permite isso sem problemas de maneira que não será não será necessária uma só desapropriação é isso aí imagina o impacto que isso tem em curso segundo lugar a tecnologia dos três diferente da atual metrô leve biodiesel como já circula em várias capitais do Nordeste brasileiro Recife Fortaleza e até capitais nordestinas menores Natal João Pessoa Maceió de maneira que em Belo Horizonte o metrô ficaria com características semelhantes a do Recife a CBTU de Pernambuco opera dois trechos eletrificados eletrificados com metrô com posições trans do metrô muito semelhantes aos nossos e dois trechos a diesel com metrô leve é metrô leve biodiesel produzido no no Ceará e agora mais recentemente a Marco Polo do Rio Grande do Sul passou a produzir também bom com essas características o valor inicial é de aproximadamente 250 milhões podendo aumentar dependendo do aumento da demanda e do aí sim do projeto básico depois vem o projeto mais detalhado projeto executivo porque há aspectos que tem que ser equacionados por exemplo no trecho evidentemente o trecho entre a estação central de Belo Horizonte e o Barreiro tem um movimento uma demanda muito maior do que do Barreiro até Brumadinho mas por outro lado da estação central até o Barreiro e particularmente da da Gamileira até o Barreiro já existe todo um conjunto de obras realizado que com o tempo foi até sendo prejudicado vai ser necessária alguma recuperação e isso vai custar dinheiro mas de qualquer maneira não é trecho novo falta terminar um viaduto ali na Gamileira mais exatamente entre o Calafate e a Gamileira e depois de recuperadas as obras de infraestrutura já realizadas entre a região do Calafate e da Gamileira e o Barreiro é assentar os trilhos né como a a ideia inicial é o metrô leve biodiesel ou seja não temos a despesa com posteamento com subestações cabeamento nada disso né como aqui há pessoas que conhecem o assunto engenheiros e outros conhecedores do assunto presentes já tem uma ideia inicial da economia que isso proporciona nesse sentido é seu procurador senhora superintendente ferroviária senhor senhor deputado João Leite demais deputados demais presentes é que tudo indica até o momento que é viável com essa essa verba estabelecida que vai ser pela Vale paga pela Vale o Ministério Público conhece isso muito bem né essa lei trata daquele acordo judicial estabelecido entre a Vale e o governo de Minas Gerais então tudo indica que com essas características técnicas e institucionais é perfeitamente possível o metrô partindo da estação central de Belo Horizonte chegar até Brumadinho a tão sofrida tão atingida Brumadinho passando por tudo que tem no caminho Barreiro em Belo Horizonte Birité Sarzedo Mário Campos né ou seja sem precisar de um centavo seja do governo estadual dos crofes estaduais seja de multa indenização tudo isso aí que a Vale deve a Minas Gerais e aí eu encerro por aqui parabenizando o procurador por essa excelente ideia transpor para o modelo ferroviário metroviário Brasil a conta vinculada muito muito bem pensado né e aqui só para finalizar isso pode ser pensado tanto para essa situação específica como para algo de começar a curto prazo algo para médio e longo prazo a ideologia rodoviarista a que o procurador se referiu tão bem no início do seu pronunciamento foi amparada em muitos recursos foi a maior política rodoviária especificamente rodoviarista desenvolvida na américa do sul até hoje chamou-se fundo rodoviário nacional verbas financiamento a fundo perdido ou seja não era empréstimo era verba que saía do governo federal para rodovias federais estaduais e até municipais desde que adequadas ao plano rodoviário nacional o fundo rodoviário nacional foi estabelecido em 1945 por um professor engenheiro Maurício Jopé que era o ministro da aviação e obras públicas da junta militar que depois Getúlio Vargas logo após o final da segunda guerra mundial vigorou de 1945 até 1988 ou seja todo esse tempo com verbas a fundo perdido só para rodovia isso é que rodoviarizou o Brasil foi isso tivesse sido um fundo nacional dos transportes não apenas rodoviário nós teríamos hoje um outro sistema de transportes esse fundo rodoviário nacional de 1945 detalhou aprofundou algo que a comissão já tratou em outras oportunidades e o deputado João Leite ficou até sabendo porque que se chama rodovia Washington Luiz a primeira rodovia federal pavimentada no Brasil porque essa política de subsídio rodoviarista começou no governo Washington Luiz em 1927 quando ele criou o imposto sobre combustíveis e lubrificantes voltado para a rodovia só para a rodovia detalhe e por aqui eu encerro Washington Luiz antes de ser presidente do Brasil antes de ser presidente de São Paulo porque naquela época era presidente estadual e não governador a terminologia adotada antes de ser prefeito de São Paulo Washington Luiz foi o fundador e primeiro presidente do automóvel clube de São Paulo e levou para São Paulo as duas primeiras montadoras de veículos rodoviários no Brasil Ford e General Motors Ford e Chevrolet no mandato dele como prefeito 1921 1921 1922 a outra aí que começou o rodoviarismo no Brasil e por aqui eu termino agradeço atenção deputado João Leite parabenizo não apenas a comissão extraordinária para a ferrovia mas a toda assembleia legislativa por essa inovação muito interessante que foi a lei 23.830 essa recuperação o pagamento pela Vale dessa recuperação parcial da tragédia que causou em Brumadinho e que pode beneficiar a região metropolitana o que já é algo muito positivo e com isso liberar a verba para o restante do estado essa verba de multa indenização tudo isso devido também pela Vale muito obrigado professor vamos ouvir agora o Alexandre Cristo Aleixo integrante do movimento para a volta da linha Caxambu Baipendi por favor utilize o parlatório Alexandre muito obrigado pela presença nosso nossa região de Caxambu Baipendi presente aqui você tem a palavra deputado João Leite parabéns pela recondução são mais de 40 anos de amizade eu fico muito satisfeito de ver o seu trabalho aqui casado com sua prima 42 anos muito tempo eu gostaria então em seu nome também de cumprimentar todos os membros da mesa nós estamos nessa luta já tem alguns anos tentando fazer uma uma linha restabelecer a linha de Caxambu Baipendi porque ali já desde 1895 essa linha funcionava vindo de cruzeiro em São Paulo e indo até Barra do Piraí no Rio de Janeiro era uma linha mista de carga de transporte passageiros e hoje ela é a partir de 72 ela foi desativada talvez porque a concessionária ela julgou antieconômica a linha de Caxambu ainda existe preservada a parte de Baipendi já foi desativada e teria que ser recuperada mas nós estamos nesse movimento porque Caxambu hoje é o maior a maior instância hidromineral do planeta a maior capacidade de água e de mineral que existe em todo o mundo e o turismo vai sendo cada vez mais prejudicado então eu tive a oportunidade de ser da SR2 da rede ferroviária federal há muitos anos depois também participei com o saudoso amigo engenheiro Amoré Dutra Filho da criação do metrô de Belo Horizonte onde fiquei até que ele funcionou então foram muitos anos de luta nessa questão ferroviária então hoje eu queria fizemos voltando a Caxambu fizemos uma associação dos amigos do trem Caxambu Baipendi que é o que nós pretendemos fazer de uma maneira bastante lenta porque sabemos das dificuldades a gente acompanha aqui essa luta diária que é a comissão para a ferrovia fazendo esse trabalho brilhante mas nós não desistimos estamos fazendo ainda o iniciar de tudo tentando obter apoio para que isso possa acontecer lembrando apenas que é uma distância muito pequena se formos em linha reta as duas cidades estão apenas três quilômetros já que Caxambu na realidade era parte de Baipendi e a partir da época da princesa Isabela que Caxambu foi tomando a sua independência e se tornou uma cidade autônoma então é uma distância pequena mas que vai prevalecer se nós conseguimos retomar essa linha em princípio fazer com que o turismo se desenvolva é uma situação que vai ampliar todo o desenvolvimento econômico de uma região inteira não apenas de duas cidades mas de toda aquela delineada naquela região então gostaria muito de agradecer essa oportunidade e deixamos aqui essa mensagem muito obrigado a todos muito obrigado Alexandre Aleixo Ricardo Coutinho te entregará o telefone estava conversando com André Tenuta o Elias Tergilene da Fundação Doimo está em entendimento com a Codemig para assumir o parque de águas e interessado na extensão do trem que saiu de São Lourenço e está chegando em São Sebastião do Rio Verde que ele chegue até Caxambu e aí a extensão também até vai pendir então eu vou passar o telefone para que você faça contato com ele ligarei para ele para que dê atenção porque ele está interessado no parque das águas e está interessado no trem turístico há um entendimento hoje graças a Deus que é muito importante o trem para o turismo então Caxambu e Baipendi estão nessa rota aí importante vamos ouvir o Sérgio Mota de Melo presidente da ONG a Pito Boa tarde a todos eu quero cumprimentar o deputado João Leite pela reativação e continuidade da comissão para ferrovias ao doutor Fernando Martins pela atitude e trabalho tido aí com nossos problemas ferroviários e a Vânia lá dentro da superintendência do governo do estado e aos demais membros da mesa a minha fala é rapidinha porque na realidade o que a gente escuta são os problemas de transporte ferroviário daqui para ali são as dificuldades de você colocar um projeto funcionando eu estou com um projeto há 12 anos entre de turismo o projeto tem um estudo completíssimo é totalmente viável e há 12 anos a gente não consegue colocá-lo eu tenho todos os itens do projeto que são os vagões a estação em Belo Horizonte autorização do terminal é o trem entre Belo Horizonte e Iotim um trem de alto luxo que nós temos uma avaliação de implantação em quatro meses a gente consegue colocá-lo rodando e o problema maior é a Vale em todos os problemas que foram ditos aqui a gente escuta que a Vale é o problema a Vale ela é dona de tudo a Vale manda no país inteiro a NTT DENIT ferrovia enfim ela é a empresa que administra isso no Brasil então o senhor imagina que em 12 anos que a gente tem de estudo eu sou engenheiro ferroviário tenho 50 anos de trabalho em ferrovia não para a rede mas para a rede e tenho uma empresa de engenharia ferroviária hoje tem hoje não em 2005 fundei uma OSCIP a Apito e esse projeto eu trabalhei nesse trecho entre Barreiro e Belo Vale cinco anos fazendo a remodelação total da linha trocando o trilho 57 para o trilho 68 com fixação elástica uma das primeiras que entrou no Brasil desde 79 78 a 83 e a linha ficou uma linha de primeiro mundo e na época a gente tinha um intervalo de 7 da manhã às 11 da manhã para fazer o que quisesse na linha desde que 11 horas ela estivesse pronta porque a MBR milhações brasileiras reunidas descia para o porto do Rio de Janeiro oito composições carregadas com 84 vagões e lógico que tinha que subir oito porque senão não tinha mais nada para carregar então subiam oito nove dez às vezes e desci normalmente oito nove todo dia aí nós tínhamos trem de passageiro trem de cimento trem da management trem de serviço eram mais ou menos 26 trens por dia entre Barreiro e Belo Vale hoje a MRS ela roda nove trens por dia nove com intervalo entre uma hora e meia e uma hora e quarenta e cinco que eu fui a Sarzedo e fiquei de vinte para seis às sete e meia da noite anotando em duas oportunidades uma numa terça-feira outra numa quinta-feira vinte dias depois e não não teve aumento de trem ela passou normalmente os nove trens conforme os mesmos ou seja não existe motivo para que o trem de turismo não seja colocado aí o nosso projeto está no PF e no PF o nosso projeto está escrito trem para Inhotim e nunca fui consultado nunca fui perguntado e hoje eu tenho dois patrocinadores que querem fazer o investimento no trem e inclusive assumir o terminal do Belvedere que é um terminal onde nós fizemos um projeto sensacional para o Belvedere atendendo todas as reivindicações das associações do Belvedere que são três ah nós não queremos isso nós não queremos aquilo nós precisamos disso nós precisamos daquilo e o problema era dinheiro realmente porque é um projeto é audacioso realmente então nós temos duas coisas mas até hoje a gente ainda não conseguiu já fizemos reuniões no Ministério do Turismo em Brasília já fizemos reuniões na na vice-governadoria do Estado de Minas agora eu fui a uma reunião para falar com o governador não tive oportunidade porque ele foi chamado um dia antes na véspera para falar a verdade para ir a Brasília assinar um contrato com o presidente lá com o Tarcísio uma verba parece que estava saindo e aí nós chegamos para a reunião de manhã ele tinha viajado bem cedo então agora estamos com uma nova reunião marcada com o governador para mostrar para ele porque ele não conhece o projeto o secretário dele o doutor Gustavo Correia falou também não conheço então quer dizer o nosso projeto está no PEF desde o princípio do PEF até hoje nós não conseguimos ser chamado ser questionado apresentado nada então na realidade o que ocorre eu acho que nós temos um problema seríssimo que é no Brasil é Vale do Rio Doce eu pergunto para que reformar a contrada Vale do Rio Doce ela não construiu um metro de linha novo ela está detonando a nossa ferrovia ela está querendo devolver mais 1.700 quilômetros de ferrovia isso é um patrimônio que tem quantos anos de construção né o meu pai foi engenheiro ferroviário aposentou dentro da rede ferroviária federal começou trabalhando em Barbacena e chegou a diretor da estrada de ferro São Luís Terezina em 53 a 58 eu morei no Maranhão cinco anos lá conheço a ferrovia desde então e e a gente vê em vez da coisa melhorar piorar então nós temos que fazer uma concorrência internacional o país é um país novo ninguém o país está se se abrindo novamente então é é um país onde o futuro tem está aqui né e a ferrovia é o futuro do Brasil então eu acho que nós temos que pensar é por que reformar contrato com a Vale nós temos colegas aqui que moram em Patinga e eu fiz obra em Patinga e viajei no trem da Vale Belo Horizonte Vitória né é mal atendido mal atendido eu em três meses que eu fui de obra segunda-feira e voltava sexta ou sábado nesses três meses eu comprei três vezes passagem na classe especial do trem todas as outras vezes na internet esgotado chegava no trem vazio e um colega nosso que chegou estava em Belo Horizonte estava voltando para a Ipatinga o trem parte às sete e meia ele chegou às sete e quinze o portão estava fechado pô mas eu estou preciso viajar mas já fechou ou seja que isso que atendimento que nós temos dentro do negócio desse o trem sai daqui sete e meia o carro restaurante sobe às nove então quer dizer é um serviço de péssima qualidade e quando essas viagens todas que eu fiz durante esse período todo de três meses nenhuma vez os carros eram cinco ou seis de classe especial e uma segunda da classe não é tão ruim é muito boa para falar a verdade mas nenhuma vez nenhuma das vezes eu vi toda a composição cheia a maior parte metade da composição da classe A vazia e metade da classe B vazia ou seja não dá para entender porque que não tem passagem não dá para entender porque quando o cara chega quinze minutos antes de partir o portão fechou então ela não tem interesse que a coisa evolua no Brasil não não tem interesse não tem pode ter certeza disso e nós estamos pensando em renovar o contrato com a Vale isso é que eu não consigo entender eu como ferroviário falo se alguém precisar de alguma coisa agora eu ouvi o professor Toninho falando aí Toninho desculpe mas é que nosso relacionamento é grande é serviço de subúrbio né para Brumadinho para Belo Vale eu tenho esse estudo todo com valor de passagem com quantidade de viajantes tem todo esse estudo mas não tenho oportunidade de apresentar né o nosso amigo André fez um trabalho sensacional e juntou tudo num projeto não sei se ele trouxe para apresentar hoje mas é um negócio fácil de ser feito é um negócio fácil de ser feito entendeu barato não é caro não precisa gastar um bilhão e oitocentos para fazer um metrô daqui ao Barreiro nós fazemos um trem não é um metrô que vai de minuto em minuto em minuto em minuto não é claro que não mas por que ficar tanto tempo sem um trem subúrbio para o Barreiro porque o nosso metrô é um metrô de superfície é praticamente um trem subúrbio isso não é metrô né então por que não fazer uma coisa dessa temos linha linha mista que sai da estação sai do orto florestal e vai a Barreiro depois do Barreiro ela vira vira linha de bitola larga única e nós temos um problema que é um gargalo é um túnel no Jatobá que só passa uma via e é de bitola larga nós teríamos que compartilhar isso mas a Vale não aceita isso então esse é o problema maior qual é o problema maior a Vale entendeu então eu eu quero colocar aqui que na realidade hoje eu estou com dois investidores querendo colocar o trem do Belo Horizonte e o trem de turístico turístico de Belo Horizonte ao Inhotim e com quatro meses no mínimo no máximo nós colocamos que tem rodando e eu agradeço aqui a oportunidade e parabenizo vocês pela o reinício da comissão obrigado muito obrigado vamos ouvir o secretário Rodrigo Câmara secretário de turismo indústria e comércio de Ouro Preto representa o prefeito Ângelo Oswald de Araújo Santos o senhor tem a palavra secretário querido João Leite muito obrigado pelo convite para participar dessa audiência gostaria de agradecer também aqui ainda não conheço pessoalmente o doutor Fernando Martins mas só ouço maravilha da sua respeito e agradecer pela conduta desse projeto junto à Assembleia Legislativa o deputado João Leite ao senhor André Penuta eu gostaria de agradecer pela perseverança pelo papel cidadão que vem desempenhado através da causa xeravana professor Antônio ao nosso vereador Renato Toroato da Assembleia Municipal de Ouro Preto que também nos acompanha o sonho de Ouro Preto na verdade eu também faço parte de um sonho maior que é um sonho de todos que é religar Ouro Preto a Cataguase da forma que a gente tem aí nesse meio do caminho do Preto e Mariana para que a gente possa ir às vésperas do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 a gente já poderia ter hoje caso a gente não sofresse dessa síndrome de Chernobyl que é desse sentimento desse abandono que a gente pudesse ter aí esse trajeto importante para o turismo que é o circuito do barroco ao modernismo né ligando aí Ouro Preto e Mariana até Cataguase eu vejo também um papel importante junto ao Ministério dos Transportes e também agora tem distribuído o Ministério do Turismo para que a gente possa de uma forma de entendimento mais coletivo e tem entendimento como já dito também pelo André Bordes a importância do trem como um atrativo turístico que leva recursos que leva de envolvimento social e econômico para o interior dos estados e para os municípios e lembrando também basicamente que não só do turismo inclusive também como o escoamento da nossa produção interna e fazer essa interligação entre as cidades de uma forma mais inteligente e voltando de fato a reerguer o que nós temos já estruturado e não sair criando novos atrativos o que acaba gerando muita dispensa para o estado e também para os outros públicos então gostaria de ressaltar essa importância desses pilares que é o turismo a economia e a história que vem se esparelando ao longo dos anos e gostaria que apesar da minha breve passagem aqui como secretário de turismo de Ouro Preto que possa contribuir quando falaram uma última reunião em 30 anos a reativar isso tudo e em conversa com o André a gente vê que isso é possível em muito menos tempo mas que fique aqui também a nossa deseja a nossa vontade de colaborar e cooperar para que a gente tenha a religação de importantes municípios como um atrativo turístico dessa forma queria agradecer a participação e deixar em nome do nosso prefeito Angelo Oswaldo a cidade pronta e preparada para poder amparar no que for necessário para que essa importante forma de locomoção de turismo e de esclamento de produção possa ser retomada o quanto não é possível muito obrigado a todos muito obrigado secretário na conversa com o prefeito Angelo Oswaldo junto com o procurador geral de justiça doutor Jarbas o prefeito falava Mariana e Ouro Preto detém praticamente 70% da cultura do Brasil e como abrir mão da ferrovia não podemos abrir mão dessa ferrovia e doutor Fernando continua tendo um papel fundamental nesta questão me lembro também do prefeito dizendo que Ouro Preto perdeu durante esse tempo agora um milhão de turistas eu não sei o número de Mariana mas a primeira capital de Minas Gerais também deve ser algo expressivo em todas situações até com a questão das barragens que poderiam romperem na região de Itabirito e que fez com que as pessoas tivessem muito medo de utilizar a rodovia eu queria passar a palavra agora ao André Tenuta Azevedo para que ele possa trazer a mensagem dele por favor André Obrigado deputado João Leite Alô Obrigado deputado João Leite eu gostaria de cumprimentar a todos que compõem a mesa em especial doutor Fernando Toninho Vânio o prefeito Cláudio Almir Cláudio Almir Gerson e as pessoas que me antecederam e os colegas que estão aí na plateia é o seguinte eu 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 fico muito contente com essa reunião porque é uma reunião que a gente está tocando num tema que a gente vem levantando há muito tempo desde que foi definido por Brasília que o recurso da multa da 4131 estabelecido pela multa 41 seria destinado ao o metrô de Belo Horizonte bom é um absurdo uma decisão dessa por vários motivos por vários motivos primeiro que esse esse recurso ele vem ele foi gerado pela destruição de 760 quilômetros de linha nos estados de Minas Gerais no interior dos estados de Minas Gerais no interior do estado do Rio de Janeiro no interior do estado de São Paulo e agora a destruição de tantas linhas iria bancar a construção de 11 quilômetros de metrô em Belo Horizonte quer dizer nós estamos destruindo o que existe no interior para financiar obras na capital em uma capital certo sendo que nem mesmo por direito esse dinheiro é todo mineiro esse dinheiro tem a parte paulista e a parte carioca quer dizer é um negócio completamente sem perna e cabeça sem justificativa sem justeza alguma e você que está condenando então regiões inteiras que contavam com esse recurso da multa para retomar suas operações ferroviárias para recompor seus trilhos suas suas linhas mas não você condena essas regiões porque o barreiro precisa de metrô e outra coisa que nos espantou desde o início é o valor é o valor astronômico desses 11 quilômetros de metrô e o e o mais absurdo ainda é que esse valor não para de crescer começaram a falar que era um bilhão de bilhões depois falaram que iam ajundar mais quatro bilhões aí o governo de Menina ainda falou nós ainda vamos dar a área do aeroporto Carlos Prats aí o Bolsonaro ainda falou não mas ainda tem mais não sei quantos bilhões que o BNDES vai dar certo quer dizer agora nós estamos vendo falar em mais 2,8 bilhões quer dizer gente eu não estou entendendo para onde vai tanto dinheiro em 11 quilômetros de linha de metrô sendo que nem é buraco é um metrô de superfície onde é que eles vão conseguir gastar tanto dinheiro certo e ainda mais porque é uma obra absolutamente primeiro a obra está semi-pronta semi-pronta você tem já o leite você tem as pontes você tem as estações semi-construídas pelo amor de Deus o que é isso onde é que vai tanto dinheiro já me falaram que é porque o centrão vai vir nessa eleição agora está precisando de dinheiro só pode só pode só pode porque não existe justificativa alguma para tanto dinheiro ser direcionado para essa obra o professor mostrou uma estimativa que ele fez independentemente de estimativas que nós fizemos também que chegam a valores muito menores mas é muito menores a estimativa para trecho muito maior para trecho muito maior então quer dizer que loucura é essa nós vamos sacrificar regiões inteiras nós vamos sacrificar de Cataguases a Belo Horizonte a zona da Mata inteira nós vamos sacrificar o sul de Minas o norte por conta de 11 quilômetros de um metrô hiper super faturado isso é muita submissão para o meu para o meu para o meu para o meu gosto eu não consigo tolerar isso então essa esse absurdo que nós estamos escutando já há mais de ano certo e que o governo de Minas a Secretaria de Infraestrutura tem muito alegremente assinado embaixo e cada vez eles estão lá indo buscar mas não sei quantos bilhões agora o ministro prometeu mais não sei quantos bilhões agora é mais não sei quantos gente onde é que vai tanto dinheiro para o metrô de superfície semipronto é incompreensível é inaceitável e aí tem coisa aí tem coisa só pode porque não não tem jeito de tanto recurso ser necessário para finalizar 11 quilômetros de linha finalizar 11 quilômetros de linha então nós estamos abdicando o que que qual é o o o o se você espremer qual é o resultado disso o que que nós estamos dizendo o que que o governo federal está impondo o que que o governo de Minas está aceitando e impondo ao resto do estado que nós estamos perdendo 760 quilômetros de linha no Brasil dos quais 430 473 são em Minas Gerais condenando regiões inteiras a ficarem sem linha para fazer 11 quilômetros na capital nós estamos trocando 763 quilômetros por 11 quilômetros na capital é de uma maldade é de uma burrice incomensurável é absolutamente inaceitável então com esse mas assim que foi anunciado o acordo que a o Ministério Público Federal finalmente depois de muitos anos conseguiu a equipe doutor Fernando conseguiu que a FCA pagasse finalmente essa multa a partir desse instante todos nós passamos a sonhar bom então o dinheiro vai ser tanto o que que nós podemos fazer o que que nós vamos ser capazes de fazer com esse recurso e tanto nós aqui em Minas quanto o pessoal do Rio de Janeiro partiu para fazer conta dá para fazer isso dá para fazer aqui dá para fazer isso e a lista a lista do que dá para fazer com esse recurso a preços reais não é a preços de Valec a preços de Valec não dá para fazer muita coisa não mas a preços reais dá para fazer muita coisa eu tenho eu tenho uma pequena lista aqui que eu posso citar rapidamente aqui por exemplo nós daríamos para relançar já estaria relançado Belo Horizonte Ouro Preto a linha mineira inteira nós estaríamos para fazer uma ligação entre Belo Horizonte e São Paulo nós teríamos a linha de mineira já falei a coisa linhas de passageiros implantar linhas de passageiros no norte linhas de carga de passageiros no sul cargas de passageiros no norte também a linha para Inhotim o lançamento de trens regionais da região metropolitana de Belo Horizonte isso é nós poderíamos estar implantando trens entre Belo Horizonte e Sete Lagoas Belo Horizonte e Divinópolis Belo Horizonte e Belo Vale em outras palavras nós estaríamos a lista é imensa nós reconstruiríamos quase 400 quilômetros de linhas que foram destruídas reformariam mais 150 quilômetros uma infinidade aqui de carros de passageiros de vagão de estações de oficinas seriam obras diretamente em 73 cidades de Minas Gerais certo então eu queria que o pessoal da AMM prestasse bastante atenção porque isso que está sendo colocado como para ser gasto apenas no barreiro nós teríamos a solução ferroviária no próprio Belo Horizonte no próprio barreiro seria contemplado com isso nós poderíamos implantar o trem regional para o barreiro com esse recurso e fazer esse tudo esse resto que a gente está falando e nós teríamos implantado então ferrovias em Belo Horizonte Ibirité Sarzedo Brumadinho Sete Lagoas Pedro Leopoldo Contagem Betim Divinópolis Oliveira Bom Sucesso Ponte Nova Teixeira Viçosa Cajuri Coimbra São Geraldo Esconde Rio Branco Cubá Passa Quarto São Sebastião Rio Verde São Lourenço Soledade Pouso Alto Conceição do Rio Verde Montes Claros Corinto Pirapora Janaúba Covelo Buenópolis Bocaiúva Augusto de Lima Paraupeba Pirapora Vazia da Palma Lozance não estou conseguindo ler a outra cidade aqui Contria Sabará Nova Lima Raposa Iuacima Itabiri Toro Preto Mariana Cataguase Recreio Sapuca e além Paraíba em outras palavras todas essas cidades teriam obras e recuperações e implantações ferroviárias com esse dinheiro dessa multa mas que tudo isso foi anulado porque o governo federal e o governo estadual resolveram que não é melhor esquece isso tudo vamos fazer uso de quilômetros de metrô então é inaceitável e eu fico muito contente que a comissão agora resolveu acabar com essa aventura de metrô ela foi longe demais nós perdemos mais de um ano e meio nesse negócio nesse tempo nós já teríamos muito dessas coisas funcionando certo e nós estamos na estaca zero continuamos na estaca zero assistindo esse dinheiro ser perdido mensalmente quer dizer é um absurdo eu fico então como eu disse muito contente e eu acho que se o governo de Minas quiser minimamente tiver minimamente a intenção de ser reeleito ele tem que olhar para o resto do estado esquece essa história de barreiro isso aí foi muito longe inclusive porque tem jeito como o professor Antônio já demonstrou com esse próprio com esse próprio recurso tem jeito de fazer isso tudo e ainda a solução ferroviária de trens metropolitanos para o barreiro não é uma solução de metrô que tem um metrô a cada dois minutos mas é uma solução ferroviária que atendeu o próprio barreiro durante décadas ou talvez quase século certo então essa nossa situação essa mudança que eu estou muito contente com ela de posicionamento da comissão e o prefeito que estava aqui do meu lado que citou o caso da 381 que falou que o minério está diminuindo na realidade o minério está aumentando quem está viajando na 381 não tem mais não tem mais condição é caminhão de minério um atrás do outro e eu acredito que as quatro siderúrgicas que estão ali a oeste de Belo Horizonte a leste de Belo Horizonte que é Barão de Cocás João Molevade a Sesita e os em Minas estão todas com a maior parte do seu minério sendo levado de caminhão e não mais de trem aí você fala mas não é possível transportar de caminhão é muito mais que transportar de trem não está sendo não está sendo não está sendo por quê? porque o preço que a Vale sempre a Vale a Vale cobra por esse transporte ele é baseado no preço do caminhão então tanto faz se levar de caminhão levar de 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 trem dá na mesma e outra coisa olha olha só olha só olha só o que que é a história tem um grande cliente no Vale do Aço que é consumidor de produtos que são transmitidos eram ou são alguns ainda são transportados por via férrea e esse cliente isso foi nos dito numa reunião dentro da empresa esse cliente virou para a Vale e falou o seguinte olha esse preço seu de transportar esses insumos estão muito grandes certo eu eu transporto bastante você não tem como dar um um desconto uma melhorada nesse preço aí os negociadores da Vale disseram o seguinte olha você está transportando é muito diminui a quantidade de carga que você está pedindo para a gente transportar que nós melhoramos o preço diminui a quantidade de carga que nós melhoramos o preço isso significa o que? que eles estão desencorajando o transporte ferroviário eles esse é o resultado da privatização da renovação tal como foi feita eles não tem obrigação com carga geral então eles estão de cada vez tratando de se livrar dos clientes dos grandes clientes que vão tornar as rodovias insuportáveis intransitáveis porque não é o negócio deles transportando o negócio deles é transportar minério certo então outros clientes definitivamente não interessam eles estão querendo inclusive se livrar e estão se livrando dos clientes atuais então tá eram essas minhas considerações eu agradeço de novo a oportunidade de estar podendo colocar essas observações muito obrigado muito obrigado André queria aqui mencionar manifestação do nosso amigo da frente ferroviária o Nelson de Mello Dantas filho ele disse mandou mensagem pela internet seria muito bom ter uma data para a retomada da ferrovia Minas Gerais com a inauguração de um trem turístico a data que tínhamos era de 2019 quando seria comemorado os 150 anos da ferrovia Minas Gerais quando foram inauguradas estações de Chiador e Santa Fé depois adiamos para 2021 quando seria comemorado os 100 anos os 150 anos de Simplício a terceira mais antiga agora precisamos da data vamos batalhar para isso eu queria só retomar aqui um momento histórico quando eu estava em Brasília numa audiência que nós tivemos com o ministro Tarcísio Freitas estava presente o prefeito de Belo Horizonte o prefeito de de Betim não o prefeito de Betim não estava presente estava o prefeito de Contagem presente e a bancada federal mineira solicitou que o recurso fosse utilizado no metrô para o Barreiro eu fui voto vencido naquela reunião eu me manifestei naquela reunião naquela audiência o governo de Minas não estava representado portanto não foi o governo de Minas que pediu para que fosse utilizado o recurso no metrô não teve essa manifestação do governo de Minas eu estava presente essa é esse é um pedido da bancada federal e é uma decisão do governo federal não do governo de Minas é importante dizermos isso César Mora aguarda para se manifestar meu favor tenha palavra deputado João Leite eu gostaria de parabenizar primeiro pela recondução na presidência da comissão meu querido doutor Fernando Martins que tem conduzido essa essa luta com pulso firme eu acho que isso é muito muito importante Vânia nós te colocamos num pepino danado não é Vânia mas nós somos teus amigos a gente gosta muito de você mas a gente não tem dó não o gesto principalmente né professor muito obrigado também por estar sempre presente o senhor é da associação dos municípios muito bem muito bom ter os municípios representados até porque isso afeta tudo que nós fazemos aqui afeta diretamente os municípios bom eu sou presidente do circuito ferroviário para quem não conhece o circuito é um acho que acredito que seja um dos mais antigos aqui depois do Gerso que o Gerso já é um dinossauro mais velho já perdeu até a cauda mas assim a gente tem colaborado de todas as formas possíveis para que a gente chegue a algum lugar mas eu principalmente eu tenho sido parceiro da VLI já alguns anos a gente tem sido parceiro colaborado bastante mas amigos também tem que sofrer críticas e tem horas que a gente precisa de puxar a orelha dos amigos também né João e chegou o momento de eu dar um puxão de orelha porque eu acho que a VLI ela apresentou aí uma proposta de reforma da linha lá inclusive dos três rios também mas eu vejo essa proposta como inviável não é uma proposta decente o que é o seguinte você trabalha uma linha durante muitos anos décadas a linha está lá trabalhando normal a VLI trabalhou essa linha com locomotivos pesadas ali passou vagões de bobino de aço passou adubo passou uma série de coisas de repente você ouve uma notícia de que a linha vai ser readequada para 18 toneladas eixo quer dizer que eu vou poder rodar com uma locomotiva de 1957 que pesa 62 toneladas e uns vagãozinhos a vida inteira você não vai poder fazer mais nada uma linha que está destinada a short line ser recuperada para rodar alto de linha para mim isso é uma vergonha então eu sou obrigado a questionar isso eu já conversei com o doutor Fernando eu acho que é o seguinte é preciso que a comissão o doutor Fernando e as entidades e inclusive a secretaria de infraestrutura através da Vânia e o secretário Fernando Marcato possamos chamar a VLI para conversar e falar escuta vamos dar uma olhada nesse projeto que vocês têm essa proposta de reforma vamos dar uma analisada de como é que vocês pretendem gastar 140 milhões para fazer essa ferrovia de como é que chama lá de presépio não ferromodelismo porque é muito dinheiro para ser gasto numa linha que vai ser feita de qualquer maneira para rodar qualquer coisa e não é bem assim que a gente entende veja bem qualquer outra empresa que for assumir a linha para rodar essa short line obviamente vai ter que investir também da sua forma mas a linha tem que ser entregue como ela estava da maneira que ela estava e a linha estava preparada para rodar carga o professor Antônio sabe disso o Sérgio sabe disso o Leonardo sabe disso e vários outros profissionais que estão envolvidos nessa batalha sabem que a linha rodava coisas muito mais elevadas do que simplesmente um alto de linha e já estão roubando trilhos e uma série de outras coisas queda de barreira de encostas e uma série de coisas então é impossível que a gente aceite esse posicionamento feito dessa forma porque nós não fomos ouvidos nós não fomos consultados porque queira ou não nós estamos disputando essa questão nós queremos operar nessa linha e os projetos são os dois que é o Expresso do Rei e o Trem Rio Minas como é que você vai rodar um trem com segurança numa linha feita de qualquer jeito é preciso haver segurança é preciso haver um limite um pouco maior de capacidade da linha para você rodar uma coisa que não pode ser no limite você não pode fazer uma coisa dessa certo? então é preciso haver uma discussão disso tem que ser chamado para a conversa tem que ver esse projeto porque isso não está certo isso não está certo apesar de eu ser parceiro da VLI apesar de eu ter muitos amigos lá eu acho que chegou o momento da gente falar de negócios porque isso é um negócio isso não é brincadeira é um negócio então eu acho que a gente precisa discutir isso e falar de igual para igual de igual para igual porque é uma responsabilidade muito grande a NTT vai cobrar isso o governo vai cobrar isso o governo do estado vai cobrar isso a Vânia vai cobrar isso depois porque aí ela vai ficar por cima ela vai ficar lá o negócio aí não está legal então tem que ser bem discutido não pode ser dessa forma alguém viu essa proposta alguém olhou como é que vai ser feito isso ninguém sabe só sabe que foi proposto lá que é 18 toneladas por eixo que vão fazer uma reforma simples mas não é bem assim as obras de arte elas são de mais de 100 anos de idade será que elas vão suportar o peso? é muito complicado então eu peço que seja feito uma 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 averiguação disso e chamar pra conversa isso nós vamos fazer uma audiência doutor Gustavo nosso consultor já está preparando o requerimento faremos uma audiência pública com a VLI pra discutir não apenas essa questão não é de desse trecho no na região sul mas também os outros trechos os outros trechos como se dará não é é porque tão importante como o dinheiro tão importante quanto o dinheiro que vai ser gasto é a qualidade do que vai ser feito isso isso então e nós depois encaminharemos tudo pro doutor Fernando também pra que ele possa com o carinho que ele tem com as ferrovias acompanhar muito obrigado César obrigado vamos ouvir nós temos maior satisfação de receber a associação mineira de municípios aqui hoje e nós temos o Claudio Mi José Martins Vieira diretor da M&M muito obrigado leve ao Juvan a todos da M&M né o agradecimento da comissão pela presença eu queria dizer que vocês tem uma cadeira cativa nessa comissão né já houve as manifestações aqui dizendo a importância da presença da M&M muito obrigado Claudio Mi você tem a palavra obrigado deputado João Leite parabéns pela recondução quero cumprimentá-lo uma boa tarde a quem eu cumprimento todos os deputados dessa comissão e parabenizo por esse maravilhoso trabalho em prol do nosso estado e algumas regiões cumprimento meu amigo professor Gerson a liderança do movimento ProTrem e também do turismo principalmente da Zona da Mata a quem eu cumprimento todos os líderes e todos os envolvidos nesse movimento tão importante o doutor Marcos prefeito de Coronel Fabriciano que já se ausentou eu cumprimento todos os prefeitos todas as autoridades e principalmente lembro da necessidade do trem para muitas cidades como turismo e também como transporte de cargas ao doutor Fernando Martins parabéns pelas palavras obrigado pelo apoio meu amigo Silvio Queiroz diretor da UAN que é a União das Associações Comunitárias do município de Cataguase é uma boa tarde obrigado pelo convite falo aqui em nome do Gilvan diretor o presidente da AMM o maior municipalista da história de Minas Gerais e falo também como empresário na Zona da Mata de Minas Gerais em oito cidades nós participamos financeiramente sabemos da necessidade do trem mas ontem durante o almoço quando eu comentei com o meu com o meu Gerre com a minha filha eu estaria hoje nessa reunião meu Gerre imediatamente manifestou uma preocupação em relação ao trem é lógico que isso é uma história antiga mas eu faço questão de repetir foi a Claudio Amir mas o trem pode gerar muito desemprego é muito caminhoneiro que vai perder pois é Serginho mas quando nós iniciamos a Mirainox há 28 anos atrás quando eu fiz a primeira máquina de envase para garrafinha de iogurte automática uma máquina com 3 bicos que hoje nós já fazemos ela com 5 bicos o comentário é que iria desempregar 12 pessoas que essa máquina fazia o serviço para 12 pessoas e no entanto os laticínios cresceram as máquinas são vendidas e ninguém perdeu emprego com isso porque nós geramos também desenvolvimento para a indústria de laticínios para o comércio de laticínios e o trem não é diferente nós já sabemos dessa realidade o trem vai trazer um desenvolvimento extremamente necessário e que vai gerar é muitos e muitos empregos através da reativação desse trem fora o turismo que as pequenas cidades hoje que não tem nenhuma fonte de renda a não ser o repasse precisam do turismo exemplo que nós trabalhamos em São Sebastião da Vargem Alegre com uma visão empreendedora e principalmente de turismo onde criamos a feira na praça a rota do café a rota do morango e levamos pessoas a conhecer a nossa cidade e levar dinheiro para lá isso já é fato e todos sabem dessa necessidade não quero me alongar eu conheço pouco desse movimento mas recentemente eu comecei a participar do movimento pro trem e quero estar somando e multiplicando cada vez mais porque é necessário é importante e essa comissão mais uma vez eu agradeço e parabenizo no dia 17 próximo agora nós teremos dia 17 de setembro nós teremos uma audiência pública em Cataguase às 13 horas convido todos vocês aqui nós ainda vamos formalizar esse convite mas é uma organização da UANC da AMM e dessa comissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais vamos cada dia mais crescer e lutar pelo desenvolvimento de nossa região mais uma vez muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de participar dessa reunião estamos juntos e com as bênçãos de Deus vamos muito breve ter notícias maravilhosas em relação ao trem em nossa Minas Gerais nós sabemos ainda não é público mas com esse plano estratégico ferroviário que já existe em Minas nós abrimos portas para grandes investimentos e grandes soluções em nossas vidas que Deus nos abençoe obrigado Claudio Amir diga ao Serginho que um dos maiores apoiadores da comissão de ferrovias é justamente o presidente da associação dos caminhoneiros por que que ele acha importante porque muitas vezes estava aqui seu companheiro o nosso prefeito Marcos Vinícius muitas vezes o caminhoneiro tem que sair por exemplo de Araguari e até Santos é uma semana de ida e volta se ele chegar no terminal de carga e entregar a carga dele ele faz 5, 6 viagens no dia e dorme em casa é o sonho dos caminhoneiros é o desenvolvimento é não é Claudio Amir então diga para o Serginho que é muito importante para os caminhoneiros o trem não é o trem ensina que os professores nossos Gerson André César professor Toninho Sérgio ensina para a gente que é o porto o trem é o porto no estado que não tem porto não é então ele é o porto para o caminhoneiro chegar diga isso para o Serginho não é que é que é muito importante além do que nós retiraremos bitrem tritrem como dizem os professores essa carga não é uma carga de rodovia é carga de ferro é para andar em cima do ferro é para andar em cima dos trilhos mas registro aqui o agradecimento da Assembleia e da Comissão pela presença da MM aqui representado por seu diretor o nosso Claudio Amir José Martins Vieira muito obrigado passo a palavra agora a a rainha dos ferroviaristas aí a indicação dos ferroviaristas doutora Vânia Cardoso nossa super intendente ferroviária do estado de Minas Gerais muito obrigado pela presença tenha a palavra obrigada deputado eu que agradeço em nome do secretário Fernando Marcato e do subsecretário Gabriel Fajardo pelo convite é uma alegria estar de volta nessa casa sobretudo na audiência pública dessa comissão quero parabenizá-lo pela recondução a presidência dessa comissão que tanto tem feito pelo modal ferroviário em nosso estado quero também cumprimentar o Gerson André Tenuta Sérgio Mota César Mori pelo trabalho que vem fazendo aí pela persistência resiliência que tem tido a gente sabe que não é fácil é uma luta difícil mas a gente acredita que a gente vai conseguir que a gente vai chegar lá não vamos desanimar não quero o cumprimentador do Fernando Martins nosso defensor das ferrovias aqui em nosso estado protagonizando aí a defesa do patrimônio ferroviário e trabalho do Ministério Público tem sido fundamental nós hoje estamos discutindo aqui a destinação de uma multa de uma indenização que foi fruto de um acordo feito na justiça mas em razão de uma ação que foi agilizada pelo Ministério Público Federal não deixar de lembrar do Luiz Eduardo que é o assessor dele e sempre esteve junto conosco nessa caminhada uma pessoa muito importante professor Antônio nossa enciclopédia de ferrovia sempre que eu preciso de uma ajuda peço para o professor Antônio também quero deixar registrado aqui o prefeito Marcos Vinícius não está mais aqui conosco mas deixar registrado o acompanhamento dele a persistência dele sempre na defesa dos interesses do Vale do Aço sobretudo de Coronel Fabriciano para trazer a ferrovia um terminal ali naquela região então acompanhou todas as reuniões do Plano Estratégico Ferroviário e tem nos acompanhado aí sempre com a disposição de estar nos apoiando e estar brigando junto conosco também quero cumprimentar também o senhor Cláudio Amiro Vieira diretor da MM muito importante esse engajamento dos prefeituras dos prefeitos dos municípios a gente tem aí infelizmente acompanhado o arrancamento de trilhos aí em vários municípios e é muito importante o prefeito ter essa consciência da importância que aquele patrimônio tem e que depois do arrancamento a gente tem uma dificuldade muito grande para poder restabelecer essa conexão ferroviária então é muito importante a gente ter esse apoio dos municípios como disse o o pastor que também teve que ir embora para pegar o ônibus como diz o deputado João Leite nós tivemos aqui estamos no terceiro ano dessa comissão de trabalho dessa comissão e agora hoje nós temos um plano estratégico ferroviário foi lançado no mês passado entregue pela fundação Dom Cabral e lançado pelo governador Romeu Zema com a presença do ministro da infraestrutura ministro Tarsis de Freitas presença do nosso deputado João Leite nosso líder e hoje Minas Gerais tem um planejamento hoje Minas Gerais tem várias possibilidades inclusive nós temos hoje uma legislação moderna uma legislação que permite o investidor privado vir para o nosso estado e explorar o modal ferroviário mediante autorização então nós estamos caminhando as coisas estão acontecendo obviamente a gente tem um longo caminho pela frente mas é importante a gente reconhecer que as coisas estão começando aí a acontecer nós tivemos na semana passada o anúncio pelo governador Romeu Zema da criação do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário de Minas Gerais é uma parceria do estado da Secretaria de Infraestrutura com a FAPMIG e a Universidade Federal de Viçosa essa parceria está sendo possível graças a emendas parlamentares do deputado João Leite do deputado Roberto Andrade que também tem sido um grande parceiro nessa caminhada então essa parceria executivo legislativo ela é importantíssima para que os projetos possam acontecer a gente acredita que o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário que está ainda em formatação a gente em breve se Deus quiser vamos ter uma solenidade para assinar esse convênio com todas as autoridades envolvidas esse anúncio do nosso governador ele demonstra esse compromisso do estado com esse Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário a gente acredita que em breve estaremos juntos para fazer essa solenidade de assinatura e a gente acredita que Minas tem tudo para se tornar uma referência nacional na questão do desenvolvimento tecnológico de ferrovias nós temos a vocação ferroviária nós temos as duas únicas empresas fábricas de locomotivas da América Latina estão instaladas aqui em Minas Gerais aqui na região metropolitana uma em Contagem outra em Sete Lagoas que é a Caterpila e a Uabtec antiga GE então além disso das três universidades federais do curso de engenharia federal engenharia ferroviária está aqui o professor Antônio que pode nos ajudar uma está aqui em Minas Gerais as outras duas são no sul do país aí em Santos Dumont e o Instituto Federal então essa inclusive essa parceria que está sendo feita com a Universidade Federal de Viçosa está junto com o Instituto Federal de Santos Dumont a Universidade Federal de São João del Rey e a gente acredita que é só o começo que várias outras universidades vão estar se juntando a esse projeto para fazer de Minas uma referência com relação ao desenvolvimento tecnológico ferroviário o que eu queria dizer é que nós estamos trabalhando nós temos um secretário hoje que ele é visionário ele desde que chegou na secretaria abraçou a causa ferroviária a questão das short lines tem sido uma prioridade do nosso trabalho no sentido de aprofundar os estudos está trazendo investidor privado para estar investindo no nosso no nosso estado dar esse apoio para as entidades para as ONGs para que os projetos para trens turísticos sejam instalados então nós estamos no momento de construção e esse apoio das entidades ele é muito importante esse apoio do legislativo o envio de emendas parlamentares ele é muito importante ele vai nos propiciar realizar várias obras aprofundar em vários estudos que estão dentro do plano estratégico ferroviário e a minha palavra hoje é essa a gente está à disposição lá na secretaria para ajudar no que tiver a nosso alcance e queria parabenizar mais uma vez o deputado João Leite pelo brilhante trabalho que vem fazendo aqui nessa casa à frente dessa comissão que tanto tem feito pelo modal ferroviário do nosso estado muito obrigada a todos obrigado Vânia sobre a mesa alguns requerimentos eu queria agradecer muito a presença remota do deputado coronel Henrique membro dessa comissão deputado está se deslocando para Viçosa ele receberá lá a ministra da agricultura por isso não está aqui presencialmente está em deslocamento para Viçosa deputado Gustavo Santana está se conectando para votarmos esses requerimentos enquanto aguardamos a conexão deputado Gustavo Santana para votarmos os requerimentos eu queria agradecer muito essa audiência só é possível por esse grande esforço dos servidores da Assembleia Legislativa então Márcio Rezende assessor da comissão está aqui o tempo todo trabalhando o Gustavo Machado consultor da Assembleia Legislativa Ricardo Coutinho e Bruna Souza meus assessores acompanham o Adilson apoio dos eventos a Jéssica Carolina e a Bárbara Carvalho as estagiárias estão aqui nos ajudando e fazendo todos os contatos muito obrigado pelo apoio a Daniele Langsdorf produtora da TV Assembleia Legislativa nos levando para próximo de 400 municípios de Minas Gerais o Ricardo Barbosa está aí o repórter cinematográfico o Vanderlei Martins auxiliar de TV e está agora desfilando no plenário Zé Lenkar Tim Maia essa grande figura da Assembleia Legislativa meu companheirão foi substituído por quem lá Tim Maia? Duarte? Eduardo Merlo Eduardo Merlo substituiu Tim Maia hein? é brincadeira substituir Tim Maia não hein gente obrigado então Vanderlei Martins auxiliar de TV Ângela Marcia auxiliar de Serviços Gerais hein Ângela obrigada Ângela que o tempo todo estava aí limpando aí os microfones né para não muito obrigado viu Ângela Sandro Coelho policial legislativo da Polícia da Assembleia está ali conosco e o Janderson garçom que estava trazendo esse cafezinho gostoso para nós Santana entrou gente? entrou Marcio Santana? ainda não então estamos tentando aqui para a gente ter mas eu farei a leitura então dos requerimentos que eu vou colocar em votação primeiro requerimento muito obrigado ao Gustavo Machado que preparou todos os requerimentos e também o André que nos ajudou e o pastor também nos ajudou aqui minutando né Sérgio minutando para nós o primeiro os deputados da comissão todos vão assinar o coronel Henrique também e Gustavo Santana é requer seja realizada audiência pública debater com a VLI multimodal o planejamento da concessionária para garantir que seja seja cumpridas as clausas do contrato de concessão que exigem que os trechos que a concessionária pretende devolver à União sejam entregues de maneira operacional e adequados para serem utilizados o segundo requerimento seja realizado audiência pública para debater a retomada da estrada de ferro Bahia Minas essa audiência acontecerá no dia 31 agora na próxima terça-feira com as presenças do prefeito Silvio Ramalho de Caravelas o presidente da câmara Gilmar possibilidade da presença do prefeito de Teixeira de Freitas Marcelo e a presença do deputado estadual majoritário da região Robinho então dia 31 do 8 16 horas aqui na assembleia legislativa também seja realizada audiência pública para debater com a CEMIG e a GASMIG a tecnologia do uso do gás natural para a tração ferroviária tive uma reunião com o presidente da CEMIG doutor Reinaldo e doutor Reinaldo se colocou à disposição para discutir com a frente ferroviária com a comissão e com o próprio governo também a utilização do gás nas locomotivas está conosco a deputada Laura Serrano muito obrigado deputada eu farei a leitura novamente dos requerimentos deputada Laura Serrano nos dá coro eu lerei rapidamente e o deputado coronel Henrique peça a deputada Laura Serrano que depois assine esses requerimentos e o deputado coronel Henrique também estarão à disposição então o primeiro é que seja realizada a audiência pública para debater a retomada da cidade ferro Vitória Minas o outro a devolução dos trechos pela VLI para que sejam entregues de maneira operacional adequados para serem utilizados audiência pública para debater com a semiga gasmiga tecnologia do uso do gás natural para a tração ferroviária seja realizada audiência pública também para debater com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade os projetos inscritos no plano de estratégia ferroviário elaborado pela Fundação Dom Cabral seja realizada audiência pública para debater o projeto ferroviário Belvedere Olhos d'Água na região metropolitana de Belo Horizonte deixar por último esse seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem impedir de providência para que essa Secretaria se manifeste publicamente e auxilie o Ministério Público Federal em relação ao descumprimento do acordo judicial referente à multa da Concessionária de Transporte Ferroviário FCA indenização que deveria pelo acordo ser aplicada em projetos ferroviários nas unidades da Federação atingidas mas vem sendo depositada no Caixa Único do Tesouro Nacional seja enviado ao Presidente do Senado Federal pedido de providência para que seja elaborado o projeto de norma jurídica que determine que os recursos recebidos pela União provenientes do acordo de reparação do abandono de três ferroviários pela Concessionária FCA VLI bem como de devoluções realizadas por outras concessionárias de ferrovias sejam destinados a investimentos em projetos ferroviários nas unidades da Federação atingidas proibindo que esse recurso que tem natureza indenizatória seja destinado ao Caixa Único do Tesouro Nacional seja encaminhado pedido de providência ao Procurador da República Fernanda de Almeida Martins para que acione o juízo competente solicitando que os recursos recebidos pela União provenientes do acordo de reparação dos impactos decorrentes do abandono de três ferroviários operados pela Concessionária FCA VLI sejam destinados a investimentos em projetos ferroviários nas unidades da Federação atingidas incluindo trens de cargas passageiros e turísticos se junta a este requerimento também um requerimento para que a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais se manifeste apoiando a ação do Procurador Dr. Fernando Martins por fim o nosso querido Gustavo Dr. Gustavo Machado encontrou no nosso regimento um modelo interessante manifestação de protesto os deputados que subscrevem requer vossa excelência nos termos regimentais seja formulada manifestação de protesto desta comissão pró-ferrovias mineiras pelo descumprimento do acordo judicial de reparação dos danos causados pelo abandono de ferrovias pela Concessionária FCA VLI cuja indenização deveria ser aplicada em projetos ferroviários nas regiões das unidades da Federação atingidas mas que vem sendo depositada no caixa único do tesouro nacional senhor André Tenuta Azevedo que cobrou uma manifestação da Assembleia Legislativa e da comissão estão em votação os requerimentos cada um por sua vez como vota sua excelência ladies first a deputada Laura Serrano agradecendo sua excelência pela presença na comissão de maneira remota solicita a deputada que libere o seu telefone como vota eu voto sim presidente muito obrigado deputada Laura Serrano pela sua presença e atenção com essa comissão como vota sua excelência o deputado coronel Henrique boa tarde senhor presidente antes de votar eu gostaria de parabenizar pela realização dessa audiência todos os participantes foi muito enriquecedor como o senhor já disse eu estou em deslocamento para Viçosa a ministra da agricultura vai visitar a universidade federal de Viçosa na data de amanhã e estaremos lá para recepcioná-la meu voto é sim senhor presidente muito obrigado deputado coronel Henrique deputado João Leite vota sim também solicito a deputada Laura Serrano deputado coronel Henrique que assinem este requerimento por favor portanto estão aprovados os requerimentos cada um por sua vez passo a palavra nesse final ao convidado de honra dessa audiência o procurador federal todos os nossos agradecimentos a ele doutor Fernando de Almeida Martins esse campeão das ferrovias em Minas Gerais essa verdadeira locomotiva de Minas Gerais tem a palavra muito obrigado presidente eu quero agradecê-lo a todos a comissão pró-ferrovias tem tido um papel impressionante aqui em Minas Gerais aglutinando todas as forças a secretaria de infraestrutura a Vânia está presente todos os atores com relação a todos seus projetos a frente ferroviária e o objetivo é esse o objetivo é trazer a justiça a Minas Gerais que vem sendo cometida contra o Estado é claro que as angústias aqui vividas por todos são imensas e realmente eu também compartilho essas angústias essa questão da destinação por exemplo da verba ao metrô isso o formulador de política pública é que tem que estabelecer agora nem isso nem essa formulação por mais que vocês estejam frustrados com ela nem isso está sendo cumprido então realmente precisa haver uma aglutinação de forças até para que eu eventualmente possa acionar o judiciário que tem que haver um apoio político eu não posso ir sozinho porque o dinheiro está sendo pago é uma situação que não é tão simples assim então quer dizer tem umas questões que realmente eu preciso do apoio do estado de todos os atores envolvidos para que realmente nós possamos tomar alguma providência judicial e que olha a minha nós estamos mobilizados o ministério federal está mobilizado sempre procurando viabilizar os projetos principalmente os projetos locais esses que trazem todo o ressurgimento da economia seja no aspecto do turismo seja no transporte de cargas ou passageiros esses projetos locais as short lines elas que são que trazem o nosso merecido nossa merecida atenção estaríamos sempre dispostos a contribuir agora no aspecto dos 1752 quilômetros precisa haver uma mobilização exatamente para que não ocorra o que está ocorrendo com essa primeira indenização que não vai nem para o tesouro e que o formulador de política pública federal respeite as demandas estaduais e municipais entendeu isso que precisa haver uma mobilização dessa nova possibilidade de indenização que se afigura no horizonte dito isso eu coloco à disposição do Ministério Público Federal agradeço a todos e juntos vamos vencer nessa retomada do trem Minas obrigado muito obrigado doutor Fernando Martins queria solicitar ao Márcio determino que seja encaminhada as notas taquigráficas dessa audiência ao doutor Fernando Martins e também todos os requerimentos e a manifestação de protesto desta comissão apoiando essa vitória do doutor Fernando Martins e que ele a partir também de todo esse movimento que acontecerá na comissão que nós teremos mais audiências com a VLI para ver como se dará este esta recuperação das linhas abandonadas para que o senhor tenha também os documentos já em mão em mãos para manifestação talvez futura em defesa do Estado de Minas Gerais então nós queremos colocar à sua disposição do Luiz Eduardo todos esses documentos que serão retirados a partir das audiências que acontecerão aqui o senhor terá todas as informações para continuar esse belíssimo trabalho tão reconhecido por todos nós de defesa das ferrovias no Estado de Minas Gerais muito obrigado pela sua presença quero agradecer a presença de todos e a contribuição que trouxeram para este trabalho da comissão queria solicitar também doutor Gustavo Machado e ao Márcio também que encaminhe para o relator da comissão todos esses dados dados muito importantes desta audiência não é? cada vez nós temos mais entusiasmo em relação à questão ferroviária é uma disputa difícil para nós? é mas nós nos animamos com as vitórias a vitória do doutor Fernando a presença da M&M conosco aqui hoje nos fortalece muito muito obrigado Claudio Amir leve abraço aos seus companheiros da M&M e não esqueça tem uma cadeira aqui separada terça-feira nós temos a Bahia Minas não é? queria sua presença vai estar o prefeito às 16 horas que acontecerá a audiência então é muito importante a presença de vocês me parece que Gerson quer falar por favor Gerson é só um pedido do Claudio Amaral que ele é lá de Dona Eusébia é um empresário lá de Dona Eusébia e ele também é um dos é uma das nossas lideranças ali na região Astofodutra Sobral Pinto e dia 19 eles estão querendo já está sendo agendado uma reunião dia 19 lá em Sobral Pinto do lado de Astofodutra ele quer a presença do senhor daquilo que for possível para que a gente também discuta essa mesma questão junto com Cataguase Cataguase será dia 17 de setembro em Sobral Pinto será dia 19 de novembro então ele está pedindo que a gente já anuncie isso se a data confirma ou não vai depender do senhor 19 de setembro dia 19 de novembro de novembro de novembro tá bem então acerte com o Coutinho por favor vai passar em Dona Eusébia sim vai passar lá na Floricultura lá indo para Cataguase passar ali no exatamente aquelas flores lindas lá vai passar ali aqui no Pomba uma viagem maravilhosa eu estou pensando nas flores de Dona Eusébia as mudas vamos passar lá lá dentro os turistas vão levar muitas flores para cá tá vendo muito bem muito obrigado uma alegria que revei o Alexandre Aleixo nosso primo uma família iminente sobrinho e neto de Pedro Aleixo nosso vice-presidente neto doutor Antônio Aleixo muito obrigado pela sua presença aqui está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determinava toda a ata e encerro os trabalhos com os e encerro os todos doutor Antônio